A aberta a sessão dessa terceira turma do dia 19 de julho de 2017. Coloco a apreciação e votação à ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, declaro-a aprovada. Algum registro, vossas excelências, teriam? Excelência, se ninguém mais tiver, parece que no dia 23 é o aniversário natalício do eminente desembargador Caio Vieira de Mello. A gente poderia registrar e... Vamos registrar e oficiar a sua excelência, com os nossos votos de saúde e muita alegria. Com a adesão do Ministério Público e da OAB. Muito bem. Nós temos um pedido de preferência aqui para sustentação oral, do ilustre advogado, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Me parece que sua excelência tem um compromisso inadiável agora, não é, doutor Eduardo? Eu tenho certeza que seus colegas não se opõem a essa preferência. Nós vamos, então, apregoar o seu processo. R.O. 10.095. Doutor Vitor, vossa excelência tem a palavra. Sra. Presidente, indo diretamente à conclusão, a nossa proposta de voto é no sentido de conhecer os recursos ordinários interpostos e numérios. Sra. Presidente, negar provimento ao recurso da reclamada e dar provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar que os reflexos das horas extras sobre repouso incinam também sobre os sábados e excluir da sentença a autorização de dedução dos valores recebidos pela reclamante a título de gratificação de função. O valor da condenação fica mantido porque ainda é compatível. É como voto. Doutor Eduardo, vossa excelência tem a palavra. Também seria referente à gratificação especial. O que aconteceu com o reclamado? O reclamado pagou para alguns de seus empregados, quando dá dispensa em justa causa, uma gratificação especial. E quando a reclamante e recorrente foi dispensada, não houve o pagamento dessa verba. Nós entendemos que haveria aqui, sim, uma ofensa ao princípio da astronomia, uma vez que não existia nenhum critério que seja objetivo ou subjetivo. E o próprio recorrido, reclamado, em sua defesa, ele fala expressamente isso, que não existia o critério efetivamente e não trouxe nenhum dado positivo. A única situação existente foi a dispensa em justa causa. E aqui seria o caso também. Então, eu pediria que se relatecesse a condenação dessa parcela, entendendo e respeitando a posição do iluso relator. O que se pede? Doutor Vitor. É, nós estamos mantendo na medida em que os requisitos objetivos, eu estou me referindo aqui à diferença de tempo e de função, não incide em benefício da tese da recorrente. Por essa razão, eu estou mantendo o voto. Bom, é... Nesses... Estou acompanhando integralmente o relator. E como vota, doutor Frederico? Totalmente, também, senhor. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. É o resultado que fica proclamado, viu, doutor? Muito obrigado. E boa viagem. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Nós temos... Antes de passarmos ao apregoamento dos processos, é só para que o advogado, que talvez esteja aguardando, nós temos um processo na sala do relator, o juiz João Alberto de Almeida, que será retirado de pauta. Então, para que o advogado não fique aguardando, eu vou passar a palavra à sua excelência para explicar as razões da proposição de retirada de pauta desses autos. É o processo 0010-148-50-2017-503-0007. É um AP. É um agravo de petição. Então, eu vou passar a palavra ao relator para que ele faça as suas considerações a respeito da sua proposição de retirada do processo de pauta. Doutor João Alberto, a excelência tem a palavra. Senhora Presidente, eu já havia incluído o processo em pauta quando recebi uma petição, reiterando, pelo embargante recorrente, reiterando o fato de haver uma desistência, um pedido de desistência à arrematação, e que o juiz, em primeiro grau, ainda não apreciou. Então, no meu ponto de vista, e submetendo a vossa excelência e ao ilustre desembargador Milton, eu estou sugerindo a retirada de pauta exatamente porque, nesse caso, o agravo de petição, uma vez homologada, a desistência à arrematação, tanto o agravo de petição perde o objeto. Então, já está, a petição já foi juntada com a afirmação de que já foi requerida, que o juiz mandou que se juntasse nos autos principais da execução, evidentemente. Então, a minha sugestão é de que a turma retire de pauta e aguardemos, naturalmente, a decisão de primeiro grau, porque, uma vez homologado, perde-se o objeto. Eu estou inteiramente de acordo, desembargador Milton. De acordo. Portanto, o processo 10-148 fica retirado de pauta. Isso significa que, se não houver nenhuma decisão no sentido da petição que se encontra protocolada em primeira instância, no juízo da execução, ele voltará à pauta e as partes serão intimadas. Senhora Presidente, pela ordem, guardadas as mesmas razões, para, eventualmente, para liberar algum advogado que possa ter interesse no feito, o 18 da minha pauta de PJE é um caso de sobrestamento naqueles turnos da Fiat. Então, eu estou, diante disso, eu estou pugnando pelo sobrestamento do feito e aí, se alguém tiver interesse específico... Minha mãe, parece que isso, de V. Exª, não tem sustentação oral. Acho que não tem inscrição para sustentação oral, não. Não, não tem. Mas, de qualquer forma... Previamente, não tinha. Não sei se é na sala de inscrição. Já fica... Já fica... Sobrestado. Consignado que esse também será retirado de pauta, porque deverá ser sobrestado. Obrigado. Há uma IJ pendente de julgamento. Não determinado proponho. Então, 10611. 10611. Também da sala do doutor Vitor, há um advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, que, portanto, tem preferência também na sua sustentação oral. Na sala do doutor Vitor, qual é o processo? Deixa eu dar para a volta, está muito... Você está sem poder falar? É o 03. Ah, é o 03. É o processo. É o R.O. 10-084-69-2017. E o advogado inscrito é o doutor Daniel Marques da Silva. Pela reclamada. Ouvido, Vossa Excelência, tem a palavra para a conclusão do seu voto. Ele estava aberto na tela e fechou aqui, de repente. Agora, de qualquer forma, eu estou vendo que o advogado não está posicionado ainda. Não, ele está na tribuna. Ah, pois não. Ele não é à distância, não? É porque eu vi uma à distância e pensei aqui. Então, tá. Seja bem-vindo. Eu estou vendo, agora já retornou a tela aqui. 10-084-Jairo e Casa Rena. Nossa proposta de voto, Sra. Presidente, é no sentido de conhecer o recurso aviado pelo reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento. O senhor está pela reclamada, né, doutor? Sim. O senhor aguardaria eventual divergência? Sim. Há divergência com relação a esse processo? Não há. Portanto, unânime nos termos do voto do relator que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. É o resultado que fica proclamado. A sala da senhora. Agora vamos à primeira sala. O primeiro é o 19, não é isso? Isso. É o R.O. 10-921-98-2016. O advogado inscrito é o doutor Leonardo Davi Braga dos Santos, pela reclamante. O processo é da minha relatoria. Boa tarde, doutor. Boa tarde, silêncio. Eu vou à conclusão do voto. Em seguida, eu passo a palavra à vossa silêncio. Perfeitamente. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos no mérito do provimento ao recurso da reclamada para, absolvendo-a da condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos, tornar improcedentes os pedidos da inicial. Nego o provimento ao apelo da reclamante. Invertido os ônus de sucumbência, atribuo ao autor as custas no importe de R$ 4 mil, calculada sobre R$ 200 mil, valor dado à causa, isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Obrigado. Boa tarde, excelente, excelentíssima senhora desembargadora, pessoas na qual cumprimento os demais desembargadores componentes dessa egrédio turma, os eventuais, os demais colegas. Data máxima vem no entendimento da Vossa Excelência, relatora, a reclamante, no momento recorrente, ela entende que deve ser dado provimento ao recurso da autora, no sentido que ela prestou o mesmo concurso que as paradigmas. Como bem observado pelo juízo de origem, a reclamante prestou o concurso de 2003, o mesmo concurso em que os paradigmas prestaram, para o mesmo cargo, o mesmo nível de escolaridade. Então, ou seja, por ser o mesmo concurso para o mesmo cargo, primeiramente, não há que se falar em falta de identidade de funções, porque a função está prevista propriamente dito no edital. A reclamada, ela alega a tese de defesa, em que justifica a diferença de salário, com base na cláusula convencional, que prevê a possibilidade de salário diferente, quando for o tomador de serviço diferente. Há entendimentos diversos em que essa cláusula, ela é inconstitucional, uma vez que fere o princípio da isonomia, sendo que trata salários dos mesmos funcionários, para os mesmos cargos, mesmo concurso e salário diferente. E data máxima vênia, mesmo se considerar válida essa cláusula convencional, restou comprovado nos autos, que a reclamante, ela labora no mesmo setor que os paradigmas. Ou seja, ela trabalha no setor da reclamada, junto com seus colegas, em que prestou o mesmo concurso, e recebe um salário menor. Não resta dúvida em que o local de trabalho é o mesmo, não resta dúvida que o concurso é o mesmo, que as funções são as mesmas, e que o tomador de serviço, que é a CEPLAG, é a mesma. Então, data máxima vênia, a reclamante requer que os ilustres desembargadores dão provimento ao recurso da recorrente, e que mantenha a sentença de origem, em que condenou a reclamada no pagamento das diferenças dos salários entre a reclamante e os paradigmas, é o que se pede de justiça. Apenas para esclarecer as razões do meu voto, e por que houve alteração do que foi decidido em primeiro grau, o que eu pude apurar da prova foram alguns itens que não socorrem a pretensão da reclamante. A primeira situação, duas paradigmas por ela indicadas, sequer foram aprovadas no mesmo concurso que ela. As outras duas paradigmas indicadas, que realmente foram aprovadas no mesmo concurso, trabalham em situações completamente diferentes. Cada uma trabalha no local. A reclamante trabalha no CEPLAG, a Fabiola, que ela indicou, trabalhou no QAO intermediário e alguns apoios, a Gabriela também trabalha no CECOV, que, enfim, não há coincidência realmente dos locais. E a MGS, nós sabemos que ela é uma, por assim dizer, uma locadora de mão de obra. Então, depende muito do tomador. Aquele que toma os serviços, aquele que requer a prestação dos serviços, pode ser diferente e ter salários diferentes. E isso está amparado, inclusive, pela norma coletiva, que prevê essa situação. A norma coletiva, na sua cláusula terceira, no parágrafo segundo, ela enseja essa possibilidade de diferenças salariais em decorrência dos diferentes tomadores de serviço. Então, data máxima vênia, apesar da reclamante ter afirmado que, inclusive, trabalhou com as paradigmas, ela não indica sequer a ocasião em que esse trabalho foi desenvolvido. Por isso é que eu não vislumbrei a possibilidade de deferir essa equiparação. E, com isso, a pretensão dela de ser indenizada por danos morais em razão do que ela chama de uma discriminação remuneratória, também não pode ter provimento. Eu estou mantendo integralmente o meu voto. Aqui vota o doutor Frederico. Integralmente eu acordo, senhor. E o doutor João Alberto. Também estou de acordo. Tanto unânime nos termos do voto da relatora, é o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigada, viu? O processo seguinte é o número 3, é o R.O. 10.168, 54, 2016. O advogado inscrito é o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada. O advogado não está presente. Eu indagaria dos demais votantes se tem divergência. Não, senhor presidente. Não havendo divergência, proclamo o resultado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo, em seguida, é o 24 da pauta, é o R.O. 11.071, 23, 2016. Esse é uma sustentação oral à distância, que será feita de juiz de fora, e o advogado inscrito é o doutor Wagner Antônio Daibert Veiga, que está pela reclamada. Boa tarde, doutor Wagner. Boa tarde, excelência. O senhor nos ouve bem, não é? Sim, senhora. Eu vou à conclusão do meu voto, e em seguida eu passo a palavra à vossa excelência. Ok, obrigado. Aqui o doutor Wagner está pela recorrida. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para crescer a condenação, o pagamento de 2 horas e 20 minutos diários como extras, de 18h40 às 21h, com os reflexos e demais parâmetros fixados na origem, durante todo o pacto laboral. E ainda defiro o adicional noturno sobre as horas extras registradas no contra-cheque, bem como o pagamento como extra dos minutos decorrentes da não observância da redução da hora ficta entre 5h e 7h da manhã. Altero o valor da condenação para R$ 25 mil, com custas processuais de R$ 500, pela reclamada. O senhor tem a palavra, doutor Wagner. Excelência, excelentíssima senhora presidente dessa igreja turma, desembargadora, doutora Emília, demais desembargadores, Lúcio, representante do Ministério Público, caros colegas. Na verdade, eu vou apenas... Eu gostaria de destacar, na verdade, que essa sentença foi proferida na segunda vara do trabalho pelo doutor Fernando. E é uma sentença onde ele apurou com muitos detalhes, as minúcias da prova testemunhal. Eu não vou ficar repetindo a prova, mas entendo que, na verdade, o reclamante não provou essas horas extras que agora estão sendo acrescidas na condenação, em especial essas duas horas que foram acrescidas depois das 18 horas, em especial porque a testemunha é muito frágil no seu depoimento, período muito curto. Então, com a devida vênia, a minha sustentação era mais para firmar que a prova foi muito bem apurada em primeiro grau e que espero seja mantida. Muito obrigado, excelência. Eu apurei que, na verdade, é uma prova difícil de se produzir, porque o reclamante trabalhava sozinho. Então, a prova testemunhal veio de pessoas que circulavam pelas imediações, que o conheciam, que o viam trabalhando, e a prova, nesse sentido, ela foi consistente. Eu entendi que ela foi consistente, comprovando realmente que ele trabalhava no horário que foi lançado aqui no meu voto. portanto, eu entendi serem a ele devidas as horas extras. Mas vamos colher os votos. Doutor Frederico? Totalmente de acordo. E doutor João Alberto? Eu acompanho a vossa excelência. O NAMI, portanto, doutor Wagner, nos termos do voto da relatora. É o resultado que... Obrigado. Eu vou aguardar que eu tenho mais um ainda hoje. Só tem mais um? Bem. Nós podemos já pregoá-lo de uma vez? O senhor já está aí na... Eu agradeceria. É na sala do doutor Frederico. É o 22, doutor Frederico, da sua pauta. Quais nós, senhora? É o R.O. 10-596. 69, minto, 500, 569. 10-569. É o 22 da sua pauta. Guardando carregar, excelência. B�A 9, 459. 1, 2, 10. Obrigado. O recorrente é a Companhia Industrial Cataguases. É. Agora abriu. Vamos então à conclusão do voto. Obrigado, Excelência. Conheço o recurso ordinário interposto por Companhia Industrial Cataguases no mérito do provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de feriados elaborados em dobro e seus reflexos, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas processuais, porque ainda compatíveis. É a propósito de voto, Excelência. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelência, uma vez mais, já não é a primeira vez que eu faço tentação sobre esse tema, mas venho insistindo, até porque, com essa luta mesmo, defendendo a tese de que o acordo coletivo firmado em 2014 pôs fim a celeuma em relação à alteração no lateral do trabalho, as últimas sentenças, né, prolatadas pelo doutor Tarcísio, que é o juiz do trabalho de Cataguases, veio, ele acaba mudando efetivamente o posicionamento dele, até porque, não só porque, V. Ex., V. Ex., inclusive, já deram uma decisão nesse sentido, como outras turmas também, mas outras duas turmas, já acolheram essa tese também de aceitar o fim da discussão sobre a alteração no lateral do contrato de trabalho, quando da transação que ocorreu na Convenção Coletiva em 2014. E eu insisto, Excelência, porque, na verdade, a Companhia Industrial Cataguases, ela se utiliza com muito empenho nessas negociações coletivas. A gente não tem margem, né, a empresa não tem margem hoje para correr riscos, porque a área de atuação dela é uma área totalmente sem apoio, vamos dizer assim, porque nós sofremos a concorrência da Ásia, que tem todos os subsídios para atuar no ramo de tecelagem. Então, é uma empresa que procura, assim, cumprir as regras, mas a gente faz muitos acordos coletivos e hoje é uma empresa que tem muitos benefícios para o empregado, inclusive a ponto de que a gente hoje negocia sozinho, não com outras empresas do ramo, exatamente porque a industrial, ela pode oferecer mais vantagens nos acordos e transacionar melhor. Então, de alguns anos para cá, a gente tem um instrumento coletivo próprio e não mais conjunto com as demais empresas. E eu insisto, Excelência, porque a gente está aqui discutindo, na verdade, princípios importantíssimos em relação à força de um acordo coletivo de trabalho. Ou seja, não se fez um acordo coletivo de trabalho para se dizer, olha, agora a jornada é essa e o que tinha antes não vale mais. Isso é parte, é parte de um acordo coletivo, mas foram muitas transações em todos os aspectos. E, na verdade, não há prejuízo, porque, se V. Exª. perceberem, as duas folgas que os empregados tinham quando trabalhavam antes, essas duas folgas decorriam da possibilidade que a empresa tinha de colocá-los em três turnos de trabalho. Quando a empresa não mais pôde colocá-los em três turnos e optou por, agora, as pessoas trabalharem ou em turnos diurnos ou em turno noturno, o sentido daquelas duas folgas terminou, porque ela foi criada por um acordo coletivo. Se aquele acordo coletivo não existia mais, em tese não seria nem justificado que mantivesse essas duas folgas, até porque o acordo coletivo teve seu fim naquele momento, teve um termo das suas regras. Mas, como isso trouxe uma celeuma jurídica, em 2014, isso aconteceu em 2012, em 2014 a empresa firmou um acordo estabelecendo quais seriam as jornadas dos empregados. Então, ali, já não poderia mais discutir a alteração unilateral do contrato de trabalho. Houve uma transação, há uma bilateralidade na negociação, Excelência. Então, peço a V. Exª que reflitam sobre esse tema uma vez mais, pois vem havendo discussões, não só em primeira instância, que houve a modificação da tese, passou-se a aceitar esse texto, essa defesa, como vem sendo discutido em outras turmas. Muito obrigado, Excelência. Sr. Frederico. Excelência, o nosso ponto de vista aqui é singelo. Não se pode transformar o contrato de trabalho em leito de procusto ao sabor das agruras, inerentes ao risco empresarial. Dizemos aqui, houve efetivo prejuízo, há uma afronta ao artigo 468 da CLT, não se ofereceu uma solução que recompusesse esse prejuízo, e, portanto, mantemos o voto. Aqui votam o doutor João Alberto. Sr. Presidente, eu também já examinei esse assunto mais de uma vez e continuo entendendo que a alteração é lesiva. Inclusive, consoante à jurisprudência sentada, eu entendo que a negociação deve refletir especificamente quando for feita a previsão em proveito do empregado, porque, se fizer isso no geral, eu não vejo como isso pode produzir resultado dizendo que não é lesivo o empregado, aos trabalhadores. Então, a companhia insiste, que fez um novo, mas a alteração, se quem tem duas folgas na semana passa a ter uma, se isso não for lesivo ao interesse do empregado, eu não sei, então, o que poderá ser considerado. Eu estou acompanhando integralmente o iluso relator. Obrigado, Milton. Acompanho também. Tânio, e, portanto, nos termos do voto relator. É o resultado que fica proclamado, viu, doutor? Muito obrigada, boa tarde, senhor. Boa tarde, obrigado. Bom, retomando, então, a primeira sala, que é a minha, nós temos aqui o 32 da pauta, que é o RO00-12032-38-2014. estão inscritos dois advogados, o advogado doutor Nelson Francisco Silva, pela reclamada, e a doutora Andréia Santos Silva, pelo reclamante. Não estão presentes? Eu indagaria, então, dos demais votantes, se há divergência. Não há divergência. Proclamo, portanto, a unanimidade, o voto da relatora. Bom, agora vamos passar à sala do desembargador Milton. O primeiro processo é o RO11-395-95-2015. Está inscrito o advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela reclamada. Não está presente. Eu indagaria aos demais votantes. Há divergência da minha parte? Não. Eu sou a segunda votante, não tenho divergência. Doutor Frederico, unânime nos termos do voto do relator. O processo seguinte é o RO10-791-59-2016. É o 26 da pauta. Está inscrito o doutor Davidson Malaco Ferreira, pela reclamada. Boa tarde, doutor Davidson. Boa tarde. Vou passar a palavra ao ilustre relator para a conclusão do seu voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas terceira e primeira reclamadas e pelo reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Doutor Davidson, vossa silência tem a palavra. Senhora Presidente, doutora Emília Pachini, doutor professor Milton Tibau, doutor professor Vitor Salino, doutor professor João Alberto, doutor Frederico Leopoldo e Lúcia, representante do Ministério Público, senhores secretários, colegas aqui presentes. Senhora Presidente, falo pela BHP, Biriton, do Brasil, neste processo em que também fazem parte da LIDE, o Vale e a companhia Samarco. A irresignação da BHP, Biriton, do Brasil, diz respeito ao reconhecimento do grupo econômico. A sentença de piso, no item 2.7, que me permita, excelência, apenas me referir a ela rapidamente em termos de fundamento jurídico, diz que a primeira ré, a Samarco, reconhece que as demais demandadas são suas acionistas, que se verifica da ata juntada. E nesse interim, o juízo sentenciante disse, o fato de a segunda e terceira reclamadas serem acionistas, da primeira, basta a demonstrar a relação entre as empresas, configurando um grupo econômico nos termos do entendimento expulsado, hora adotado. Essa é a premissa jurídica e fática que parte a BHP, Biriton, para demonstrar o seu inconformismo com relação ao reconhecimento do grupo econômico. Faço isso, senhora presidente, já que é sediço de que, neste caso específico, não está se negando a existência, não está se negando a configuração do grupo, mas está se negando aqui a prova do grupo econômico. Todos nós reconhecemos e sabemos, pela melhor doutrina, de que existe o grupo econômico por subordinação, descrito no artigo 2º, parágrafo 2º, mas também o grupo econômico por coordenação, entendimento doutrinário, jurisprudencial consolidado. Mas o que está aqui se afirmando, excelências, é que não existe prova do grupo econômico, tão somente pela afirmação de que a BHP é acionista da primeira reclamada. E faço isso também com relação a entendimentos jurisprudenciais consolidados. Faço, num primeiro momento, em termos de decisões aqui da própria terceira turma, voto da Lavra da Juíza, doutora Maria Cristina Cacheta, no RO00188962016, publicado agora em 10.02.2017, onde a doutora Maria Cristina disse que o grupo econômico depende da relação de direção, controle ou coordenação entre as empresas, o que não é o caso dos autos, e que cai como uma luva com relação a esse mesmo presente caso. Não há prova nenhuma da coordenação entre as empresas, muito menos qualquer cunho hierárquico que caracterizaria o grupo econômico vertical, o grupo econômico por subordinação. Também, nessa mesma esteira, e aí a fundamentação é do doutor, da doutora Camila e do doutor Luiz Felipe, também componentes da turma, em processo também correlato, é o RO0021422012, também publicado em 11.07.2016. Da mesma forma, os componentes dessa igreja turma salientaram, abre aspas, A existência do grupo econômico nessa especializada deve ser avaliada na prática, conforme o princípio da primazia da realidade. É preciso realizar uma análise levando-se em conta fatores como gerência das empresas pelo mesmo sócio, utilização da mão de obra comum, identidade ou conexão de negócios, mesma origem do capital e patrimônio das empresas, entre outros. Se fizermos a busca aqui, data vênia, salvo o melhor juízo, nenhum desses elementos está presente e comprovado nos autos. E, por último, senhora presidente, para reforçar ainda mais essa tendência à jurisprudência dessa casa e dessa turma, a SDI do TST também não pensa diferente. E sabemos que a SDI tem esse compromisso ou essa prerrogativa de direcionar a jurisprudência não só das turmas do TST, mas, via de consequência, dos próprios tribunais regionais do trabalho. E aqui eu cito um precedente da SDI, que foi citado pelo ministro Caputo Bastos, Guilherme Caputo Bastos, o RR 19-1701, onde o doutor Guilherme salienta que a jurisprudência dessa corte, o TST, inclusive em precedentes da SDI, julgado em 22 de 5 de 2014, ao interpretar o teor do artigo 2º, parágrafo 2º da Série T, pacificou o entendimento de que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a caracterização do grupo econômico. Esse precedente foi citado pelo ministro Caputo Bastos e, obviamente, também ratificado pela própria SDI, e, nesse caso, o voto é do ministro Horácio Raimundo de Sena Pires. Mutatis mutantes, dentro dessa esteira, e já que foi partida a premissa do juiz de piso de que a mera existência de acionistas já caracterizaria, é que requer pelo provimento do apelo da BHP Billiton do Brasil, no sentido de não reconhecer o grupo econômico por não existir prova suficiente nos autos. Vagador Milton. Sra. Presidente, o fato de se tratar de pessoa jurídica não modifica em nada o escopo da lei, porque os sócios, pessoas físicas, também são responsáveis pelas dívidas da sociedade. E, portanto, está comprovado que as recorrentes são acionistas da empresa empregadora e havia, efetivamente, uma relação de coordenação econômica entre elas. Portanto, a nosso juízo está perfeitamente configurado esse grupo econômico. Eu atuo como segunda votante e eu estou acompanhando integralmente as razões do relator. E aqui vota também o doutor Frederico. Então, declara-se unânime em termos do voto do relator. Muito obrigado. O resultado que fica proclamado. Excelente trabalho a todos. Muito obrigada. O processo seguinte é um processo à distância, agora de Varginha. Já estamos conectados. É o processo 10-996-49-2016. É o 32 da pauta do desembargador Milton. Está inscrito o advogado Daniel Ribeiro Brandão Pereira pelo reclamante. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde. Vou passar a palavra ao relator para que ele leia a conclusão do seu voto e, em seguida, lhe darei a palavra. Perfeito. Os senhores estão me enxergando ou estão me ouvindo? Estamos ouvindo e vendo. Está ok. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Então, com a palavra do desembargador Milton para a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários que é posto pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, dou o provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para fixar a remuneração mensal como variável a ser apurada em fase de liquidação, com base nas notas fiscais acostadas aos atos, nos IDs 68A 4858 e 6748E 9B. E dou o provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação a incidência de reflexos de fundo de garantia sob as férias indenizadas. Majora o valor da condenação para R$ 160 mil, fixando custos processuais em R$ 3.200. O senhor ouviu bem a conclusão, doutor? O senhor ouviu bem a conclusão e gostaria de saber se vai haver divergência. Nós vamos saber agora. Porque, dependendo, não vai ser nem... O senhor aguardaria eventual divergência? Aguardaria, porque se não houver divergência, eu não vou nem fazer a sustentação oral. O senhor dispensará a sustentação? Ok. Não, é possível ouvir se vai haver divergência primeiro ou antes de decidir? Vamos escolher os votos. Nós vamos escolher os votos. Se houver divergência, eu lhe devolvo a palavra. Tá bom, obrigado. E assim, eu, como segunda votante, estou acompanhando integralmente o relator, doutor Frederico. De acordo, senhor. Não houve divergência, doutor. Portanto... Perfeito. Então, eu não vou fazer a sustentação. Pois não. Resultado unânime nos termos do voto do relator. Viu? Muito obrigada. Eu tenho uma outra inscrição. Eu tenho uma outra inscrição. O senhor tem outra? Teria como puxar ela de uma vez? Vamos lá. O processo... É na sala do doutor Vitor, não é? O senhor tem uma inscrição aqui. Isso. Desembargador relator, doutor Vitor Salina. É o 29 da pauta do doutor Vitor. É um Ropes. É o Ropes 11.111, 70, 2016. O senhor aqui fala pela reclamada, não é? Isso. Eu vou passar a palavra... Eu vou passar a palavra ao relator para que leia a conclusão do seu voto. Nós estamos conhecendo o recurso interposto pelo reclamante para dar-lhe provimento, reconhecendo a responsabilidade solidária da reclamada coleção. É como voto. O relator está reconhecendo a responsabilidade solidária da reclamada. Da reclamada... A coleção. A coleção indústria e comércio de informática. Perfeito. Eu vou fazer a sustentação oral. Pois não. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado. Excelentíssima doutora desembargadora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores. Excelentíssimos eventuários de justiça, ilustre representantes do Ministério Público, novos colegas aí presentes. Excelências, o objetivo dessa sustentação é que seja mantida a sentença de primeira instância. O que se sustenta aqui nessa tribuna, Excelências, é de que o período contratual entre o reclamante e as primeira e segunda reclamadas, que, na verdade, são as reais responsáveis pelas verbas trabalhistas aqui pleiteadas, ele não abarcou qualquer período em relação à quarta reclamada, que é quem eu estou representando nessa tribuna. Então, quer dizer que o reclamante não prestou qualquer serviço em benefício da quarta reclamada. O juiz de primeira instância, o que ele entendeu? Ele entendeu justamente de que a quarta reclamada não foi beneficiada pelo serviço prestado, ainda que se hipoteticamente considerasse uma sucessão. Uma sucessão à vida entre a quarta reclamada em relação à primeira e segunda reclamada. Excelências, primeiramente, a questão da sucessão nem foi enfrentada, data máxima, uma venda, diretamente pelo juiz de primeira instância. Razão pela qual ele mencionou, se hipoteticamente houver a sucessão, e no recurso ordinário também não há um pedido específico para que seja reconhecido a sucessão. Então, somente a responsabilidade da quarta reclamada, que não foi beneficiada pelo serviço prestado. Razão pela qual, primeiramente, pede que seja afastado o recurso ordinário, no sentido de que não seja reconhecida a responsabilidade da quarta reclamada por não ter sido beneficiada por esse serviço. Ultrapassado essa questão, defendo aqui que, de qualquer forma, não existe a sucessão trabalhista nesse processo. Razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da quarta reclamada nesse aspecto. É fato, Excelências, que o conjunto probatório, todo o arcabouço probatório, demonstrou que a empresa coleção, ela já está inserida no mercado de informática e de produtos eletrônicos. Há mais de 10 anos, possuindo marcas consolidadas no mercado, 14 marcas de produtos eletrônicos registradas em seu nome. E vale aqui dizer, Excelências, a confissão do próprio recurso ordinário interposto pelo reclamante, onde ele mesmo disse que a maior parte dos funcionários, mais de 100 funcionários, por volta de 100 funcionários da primeira e da segunda reclamada, não foram contratados pela quarta reclamada. Isso foi dito expressamente no recurso ordinário, ao contrato do que foi argumentado na inicial, onde, na inicial, o reclamante disse que todos os funcionários haviam sido contratados pela primeira e segunda reclamada. A primeira e segunda reclamada, na verdade, e conforme diz o próprio reclamante, elas fecharam, fecharam as portas, porque não haviam mais condições viáveis de trabalho, de operação. E o que a quarta reclamada fez? A quarta reclamada, por ser uma concorrente dessas duas empresas, foi a ela oferecido alguns maquinários, algumas matérias-primas. E, por sua vez, ela adquiriu em comodato parte de alguns maquinários, parte de algumas matérias-primas e produtos que poderiam ser vendidos por ela. O que não acarretou no implemento de suas atividades, o que não acarretou em uma gerência do capital das primeiras e segundas reclamadas. Pelo contrário, essa aquisição por meio de comodatos e depósitos estão sendo feitos em juízo. A própria lei de recuperação judicial permite, através do seu artigo 50, a aquisição dos maquinários sem que isso constitua, numa sucessão trabalhista, efetivamente, excelências. De tal forma que o que se sustenta aqui é que, em nenhum momento, a coleção quatro reclamadas está gerindo o capital das segundas reclamadas, está recebendo dinheiro pelas segundas reclamadas, em detrimento dos funcionários dessa segunda reclamada. E vale dizer, excelências, data máxima dênia, que o artigo 10, o artigo 448 da CLT, não permite a sucessão, simplesmente porque, da forma plenteada pela reclamante na inicial. Para haver a sucessão, precisa mudar uma estrutura da empresa sucedida. A quarta reclamada, no caso, ela precisava absorver todo o maquinário, precisava suceder, de fato, a primeira e a segunda reclamante. E ela também não poderia responsabilizar por contratos que não foram da sua época. Mas não houve a sucessão. Não houve a sucessão por vários aspectos. A empresa coleção quatro reclamadas está consolidada no mercado desde 2003, excelências. Os seus produtos estão no mercado há mais de 10 anos. Ela é detentora de 14 marcas, como eu disse anteriormente. As empresas supostamente sucedidas, embora concorrentes em determinados materiais, produtos de informática, elas têm um objeto social parcialmente diferente, porque elas têm a questão de operação de injeção de plásticos, de locação de produtos. De tal forma que, volto a repetir, excelências, não houve a sucessão de capital da quarta reclamada. Como dito anteriormente, a utilização do comodato para aquisição dessas mercadorias, ela foi feita e os depósitos estão sendo feitos em juízo, conforme demonstrado, inclusive, em sede de recurso dentro do processo. O simples fato de ter adquirido parte dessas mercadorias é porque, como status de empresa concorrente, a quarta reclamada é concorrente e da segunda, ela poderia utilizar essas mercadorias para poder vender no mercado. Agora, quando a reclamada, a reclamante, diz no recurso que ela assumiu a carteira de clientes, pelo fato de ser empresas concorrentes, nada mais natural que um ou outro cliente da primeira e segunda reclamada, estabilizadas na própria cidade de Varginha, venham a passar a adquirir os produtos da quarta reclamada, que há muito tempo está consolidada no mercado nesse aspecto. Inclusive, ela faz importação de produtos de informática e produtos eletrônicos. E vale registrar, excelências, que parte das matérias-primas adquiridas pela quarta reclamada em relação à primeira e segunda reclamada, foram para fomentar o filtro de linha que já é produzida e vendida pela quarta reclamada, que é a marca CT-STEC, uma marca conhecida nacionalmente. E, novamente, não existiu, de fato, a absorção das linhas produtivas completas da primeira e segunda reclamada, razão pela qual, data máxima venda, não haveria que se falar em sucessão empresarial. Não está ocorrendo, como dito e repito novamente, excelências, a gerência de capital por parte da quarta reclamada. Excelências, nesse aspecto, entendo que não seria, e sustento aqui nessa tribuna, que não seria justo atribuir à quarta reclamada a responsabilidade por pagar as verbas trabalhistas. Primeiro, que ela não foi beneficiada pelo serviço da reclamante. E, segundo, que a sucessão empresarial, de fato, não existiu. Em relação aos empregados, apenas partes dos empregados foram selecionados pela quarta reclamada, em torno de 10 a 20, para poder trabalhar para a quarta reclamada. Então, se não foram todos os empregados, e nem a maior parte deles, se não foram todos os maquinários, e sim através de um comodato, e se não foram todas as mercadorias, todas as matérias-primas, como se falar que houve, de fato, a sucessão empresarial? Como se falar, de fato, que a quarta reclamada está gerindo o capital da primeira e segunda reclamada? Nesse aspecto, peço que seja improvido o recurso da reclamante para afastar qualquer responsabilidade da quarta reclamada. Agradeço a atenção dos senhores. Sr. Vitor. É isso, Sra. Presidente. A prova dos autos, em que pese o admirável esforço feito pelo patrono para demonstrar a ausência de responsabilização, a ausência de responsabilidade, o fato é que esta quarta demandada, a coleção, ela se apropria, ela se apropria desse acervo de bens dos quais estava incorporada a força de trabalho do operário que busca a sua responsabilização em juízo. E, mais ainda, a própria marca vem sendo explorada pela coleção. Por essa razão, o juízo está reconhecendo o seu dever de fazer frente a esse débito que está judicialmente reconhecido. Estou mantendo o voto. Como segunda votante aqui nesse processo, eu comungo do mesmo entendimento do relator. eu também não excluo a quarta reclamada da responsabilidade. E como o voto, doutor Frederico? Eu bem de acordo, senhor presidente. Tanto unânime, nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Viu, doutor? Uma boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado pela atenção. Obrigado. Bem, vamos retomar, então. Paramos na sala do desembargador Milton. O próximo processo é o 11.434.52.2016. A doutora Mônica Furtado, inscrita para sustentação oral. Com a palavra o relator, para a conclusão do voto. Declaro impedimento. Bom, mediante a declaração de impedimento do excelentíssimo desembargador Milton, o processo será retirado de pauta para redistribuição. Muito obrigada. Viu, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Agora, o processo 20 da pauta, é o R.O. 10.451.51.2016. Está inscrito o advogado Daniel Quintino Tostes Martins pela reclamada. Doutor Milton, V. Exª tem a palavra para a conclusão do seu voto. Qual que é esse? É o 11.53. É o 20. É o 10.451. O 11, doutor. Edson pediu que esperar um pouquinho, que ele está lá no oitavo andar. Posso ler? Claro. Conheço os recursos ordinários do reclamante no mérito nego-lhes provimento. Eu tenho a palavra, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos. Convimento na pessoa da presidente da mesa. Aqui, venho, através da presença de tentação, chamar a atenção para a observância com relação ao estrito cumprimento dos artigos 373 do CPC e 818 da CLT. Por quê? No caso em tela, restou deferidas horas extras considerando testemunho exclusivamente aquele prestado pela testemunha trazida pela reclamante. Enquanto da instrução processual, foi trazida uma testemunha para cada lado. Em ambos os casos, o magistrado de primeira instância registrou, curiosamente, o mesmo ponto, qual seja o depoimento contraditório das testemunhas. No caso da testemunha trazida pelo reclamante, registrou expressamente em sentença que aquele depoimento foi contraditório ao depoimento da autora. Ao passo que a testemunha trazida pela reclamada também restou, segundo o magistrado, depoimento contraditório ao que foi prestado pelo preposto da empresa. Perdão. Todavia, contudo, e de forma, o que causou bastante estranheza à recorrente, é que, apesar de ambas as testemunhas trazidas aos autos na visão do magistrado de primeira instância carecerem de credibilidade quando o depoimento em razão do suposto ou do, na visão do magistrado do testemunho contraditório, ele considerou tão somente a testemunha da recorrente. Ora, havendo o questionamento acerca de ambos os testemunhos e, no caso, especificamente, tratando de jornada, a reclamada trouxe aos autos cartões de ponto, inclusive cartões de ponto que constam com variações, o que demonstra a credibilidade e a veracidade dos pontos ali registrados. Em razão disso, entende-se que, havendo a prova documental e uma fragilidade da prova testemunhal, com base nos artigos citados anteriormente, 818 CLT, 373 CPC, seria, ônus, da reclamante proceder com prova cabal que comprovasse suas alegações, o que não fez, na visão da reclamada. Aliás, foi demonstrado por meio do depoimento testemunhal que o sistema utilizado na empresa, tanto de controle de jornada quanto de sistema de venda, eles estão integrados, ou seja, a venda só é possível ser efetuada quando, durante da jornada dos empregados. ainda que restasse o questionamento acerca disso, justamente pela falta de valorização do magistrado de primeira instância, o que, mais uma vez, registre que é insatisfação com relação a isso, por ausência de fundamentação para tanto, a reclamada apresentou decisões de outros tribunais, além de decisões deste do outro tribunal, em processos da reclamada que afirmam a credibilidade dos controles trazidos pela reclamada, bem como da real existência de integração dos dois sistemas. Então, tendo isso, é que se verifique que não há fundamentação e ausência de observância a previsão processual para a inobservância da prova documental trazida aos autos, motivo pelo qual requer que seja observada aqui e considerada como verdadeira a jornada demonstrada nos cartões de pontos. O outro ponto, que seria o salário por fora, serei mais breve, vez que a fundamentação desse recurso também tem como pauta a mesma da jornada de trabalho, ou seja, a ausência de observância 818-373. Mais uma vez, para o deferimento e reconhecimento de forma equivocada data vênia da existência do salário por fora, foi tão somente considerando o depoimento da testemunha da reclamante e não a testemunha da reclamada. Ressaltando aqui que quando a instrução processual a testemunha da reclamante foi contraditada, inclusive, pelo procurador presente à época, pela existência de ações com pedidos idênticos. Então, havendo questionamento de ambos os depoimentos, considerando ainda uma testemunha nessa situação, tem-se pela fragilidade da prova testemunhal produzida nos autos pela reclamante, o tipo pelo qual requer a procedência ou provimento do recurso ordinário aviado pela empresa. Obrigado. Senhora Presidente, não há que se falar em distribuição de ônibus de prova porque a prova foi produzida por uma das partes no processo. Eu não estava lá, a juíza que julgou em primeira instância estava e, portanto, ela é que pôde ponderar perfeitamente o que é digno de credibilidade ou não. E, além disso, ela julgou com base no conjunto probatório, não foi só com base em depoimento e testemunha ou só com base em prova documental. E, portanto, eu mantenho a decisão. Votante, estou acompanhado integralmente. Doutor Frederico? Me recordei agora, excelência, da época em que tive o privilégio de ser secretário da audiência e da atiloga de sentença do eminente desembargador Milton Tchibau. Eu não me esqueço de haver anotado uma vez na decisão dele uma citação de malatesta tesouriera e salvo engano. Testemunhos não se contam, pesam-se. Então, não fosse porque há aqui a referência, inclusive do preposto confessando fatos que desnaturam a prova documental, o princípio da imediação vai realmente conduzir ao voto de sua excelência. De acordo. Tempos bons, hein, Felipe? Tempos bons. declara-se, portanto, a unanimidade que conheceu-se dos recursos ordinários da reclamada e do reclamante negando-lhes provimento numérico. É o resultado que fica proclamado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada. Boa tarde, obrigado. O processo seguinte é agora o 30 da pauta do doutor Milton É o 00 10 900 É o discípulo. É o 30 da pauta, doutor Milton. É o R.O.00 10 945 97 2015 Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada numérico negando-lhe provimento. Os advogados estão ausentes. Eu indagaria se há divergência, doutor Frederico. Da minha parte, também não há. Portanto, unânime nos termos do voto relator é o resultado que fica proclamado. O processo seguinte é o 2 da pauta do doutor Milton. Esse é um processo de uma sustentação oral à distância. Vamos agora para o governador Valadares. É o R.O.0010 036 60 2016 Está inscrito o advogado doutor Tiago Lima de Souza pela reclamante. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, excelência. Eu não sou Tiago, eu sou o Clóvis do mesmo escritório. Excelência, eu gostaria antes de iniciar de comunicar que eu enviei um e-mail para a terceira turma desse grande tribunal comunicando que as partes haviam tabulado um acordo. Como a reclamante ela estava viajando e eu só consegui falar com ela hoje, nós ainda não fizemos a minuta. Então, eu gostaria que a vossa excelência retirasse esse processo da pauta que nós já já está fechado o acordo. Seria possível? O comando do processo é do relator, se ele concordar. Senhora Presidente, estou com o e-mail do doutor Clóvis em mãos e estou plenamente de acordo e defiro o requerimento. Doutor Clóvis, então ele será retirado de pauta e tão logo vossas excelências aí consigam fechar o acordo, comuniquem para que a gente não fique com esse processo aqui parado em secretaria. Ele será retirado de pauta e eu diria por um prazo de 30 dias, está bom para o senhor? Três dias só. Três dias só? Então, vamos ficar no meio do caminho. Dez dias, ok? Está bom, Senão ele entrará daqui a duas semanas. Está bom, excelência. Está bom? Então, aguardamos então. Já vou protocolar a minuta. Vou endereçar o tribunal ou endereço a vara? O senhor vai ter que protocolar e a vara comunica ao tribunal. É o juiz da execução aí que vai. O juiz daí que vai homologar. Ok? Ok, excelência. Boa tarde, muito obrigada. Fique, portanto, retirado de pauta. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Agora, nós temos um outro processo com sustentação oral à distância. É o 13 da pauta do doutor Milton. É um ROPS. é o 00-103-314-71-2017. Está, pelo menos o que consta aqui, inscrito o advogado doutor Nelson José dos Santos pelo reclamante. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde, excelência. Vou tentar só aumentar um pouco o volume aqui. Nós estamos ouvindo bem, senhor. Ah, sim. Agora eu já estou ouvindo melhor. Muito bem. Eu vou passar a palavra, então, ao relator para a conclusão do seu voto. Perfeitamente, excelência. Sabe a imagem, né? Vagador Milton, vossa excelência tem a palavra. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito negro de provimento. Doutor Nelson, vossa excelência tem a palavra. Muito obrigado, excelência. Muito boa tarde. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento os seus pares, eminente relator. Eu peço o Vênia ao eminente relator para discordar do seu posicionamento por alguns motivos básicos. Se nós observarmos os preceitos constitucionais, os instrumentos coletivos de trabalho devem ser prestigiados. No caso em tela, nós temos uma legislação pífia na qual foi feita na calada da noite, uma legislação que trata de apenas um artigo dizendo que há três dias de aviso prévio para quem elaborou mais de um ano. Os sindicatos signatários do instrumento coletivo acharam por bem regulamentar como se daria, então, este pagamento e como se daria o cumprimento dos avisos prévios cuja duração seria superior a 30 dias. O que ocorreu é que nos instrumentos coletivos anteriores já havia esta estipulação de três dias para cada ano trabalhado. Com o advento da legislação, foi-se, então, achou-se por bem os dois sindicatos a colocarem, então, extinguírem o benefício puramente convencional e regulamentarem aquilo que trazia a lei. no caso em tela há, na cláusula 35, parágrafo 4º do instrumento coletivo, previsão de que não há possibilidade de cumprimento de mais de 30 dias de aviso prévio e que os prazos dos artigos 477 e 488 deveriam ser observados. o magistrado sentenciante ele não observou a convenção coletiva e fez por analogia ao nosso entender a utilização da OJ que diz a OJ 82 que diz que o aviso prévio entrega o contrato de trabalho. Eu entendo que esta aplicação da OJ seria plausível se não houvesse regra clara no instrumento coletivo e o instrumento coletivo tem essa regra. Se não pagar no prazo do 477 tem a multa e no caso em tela a instituição a recorrida efetou o pagamento depois do tempo depois do lapso temporal dos 36 dias do aviso prévio entendendo que terminaria o prazo para pagamento seria no 37º dia. Não há essa possibilidade. Vejamos que a própria recorrida reconheceu e respeitou o prazo de cumprimento do aviso prévio que era de 30 dias e não respeitou o mesmo instrumento a mesma cláusula para o pagamento. Então data máxima vênia nós estamos caminhando para que os instrumentos coletivos do trabalho vieram venham agora com maior reforço na construção das relações de trabalho já era preceito constitucional já era preceito de direito internacional do trabalho direito sindical então ao nosso entender é necessária a reforma da sentença não só porque houve um descumprimento literal de um texto claro transparente mas principalmente pelo devido respeito aos instrumentos coletivos que foram construídos por dois sindicatos sindicatos muito bem representados muito bem constituídos de duas categorias muito bem solidificadas então ao nosso entender nós pedimos aí aos eminentes julgadores que reformem a decisão e divirjam aí data máxima vênia com todo respeito do eminente desembargador do Tomil é o que eu tinha para o momento muito obrigado pela oportunidade senhora presidente como a respeitar a sentença recorrida fundamentou o pagamento das verbas recisórias aconteceu no primeiro dia útil imediato ao término do contrato e portanto não se pode exigir pagamento dessa verba concomitantemente com a vigência do contrato pagamento foi feito dentro do prazo legal em que pese essa invocação de norma coletiva na verdade o que aconteceu aqui é que o reclamante ele tinha dois anos e quatro meses de contrato e portanto ele fazia jus a 36 dias de aviso prévio isso então computando esse prazo que do aviso prévio ele o 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 no primeiro dia útil seguinte ao término do aviso portanto eu também não vejo razão para alterar a sentença de primeiro grau e acompanho integralmente o relator doutor Frederico de acordo unânime unânime portanto nos termos do voto do relator que conheceu e negou provimento ao apelo é o que se declara unanimidade boa tarde viu doutor boa tarde muito obrigado agora nós temos o processo ainda da pauta da sala de doutor milton milton é o 25 da pauta é o outro rops é o 00 10 778 92 2015 estão inscritos os advogados doutores eduardo soares do colto filho tiago sobreira álvares correia ausentes eu indagaria se há divergência da minha parte não há portanto unânime nos termos do voto do relator é o resultado que fica proclamado bom vamos passar agora a sala a sala do doutor João Alberto do doutor o do doutor do doutor do doutor Muito bem, portanto a sala do doutor João Alberto, o primeiro processo é o número 9 da pauta, é o R.O. 10.544.14.2016. O doutor Elias Nege Neto está pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor João Alberto, vossa excelência tem a palavra para a conclusão do seu voto. Perfeitamente, excelência. Doutor Elias, boa tarde. Boa tarde, doutor João. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no médio dou-lhe provimento parcial para definir o pagamento de uma hora extra a título de intervalos entre a jornada, e quanto aos intervalos entre a jornada, o pagamento do tempo suprimido. Horas extras que serão acrescidas do adicional legal, convencional, utilizando-se o divisor 220, mantidos os demais parâmetros reflexos estabelecidos em sentença. Conheço do recurso adesivo interposto pela camada e no método, nego-lhe provimento. Declarando para os fins do artigo 8.3.2.4.10. As parcelas horas de ferido, horas extras e intervalares cheias, tem natureza salarial, exceto no que diz respeito à sua incidência nas férias indenizadas, FGTS, na indenização recisória de 40%. É como é a proposta de voto. Vossa excelência tem a palavra, doutor Elias. Senhora Presidente, eu gostaria de ouvir se há algum voto divergente, caso haja a fineza do retorno da palavra. Pois não. Aqui vota o desembargador Milton. Sem divergência. Eu também voto acompanhando o relator. Obrigado, senhora. Portanto, não animes os termos do voto do relator. Obrigado, senhora. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigada. Boa tarde. Próximo processo da sala, doutor João Alberto, é o 25 da pauta, é o R.O. 0011672-78-2016. Os doutores Humberto Marcial Fonseca, Cristiane, estão ausentes? Ausentes. Eu indagaria, doutor Milton, se há divergência. Não, não é. Da minha parte também não há, portanto, unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado no 25 da pauta. É... Daquele nosso... Bom, o próximo... Doutora Juliana, a senhora veio assistir, doutora? O 25 da pauta já proclamou o resultado, mas eu vou repetir a conclusão para a senhora. Não, na verdade, o relator está conhecendo do recurso interposto pelo reclamado e, no mérito, negando-lhe provimento. Conheceu do recurso adesivo interposto pelo reclamante e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para estender a condenação da hora intervalar para os substituídos que praticavam jornada de seis horas diárias. Porque aqui tem seis e oito, né? É o artigo 224, caput, da CLT. Independentemente do número de dias em que houve extrapolação, nos termos do corpo do voto. E declarou para os fins do artigo 832, parágrafo terceiro da CLT, que as parcelas hora deferidas, as horas intervalares, têm natureza salarial, exceto no que diz respeito à sua incidência nas férias indenizadas e FGTS. Ok? Obrigada. Por nada, boa tarde. Bom, agora é o seis, né, da pauta. É o seis da pauta do doutor João Alberto. É o R.O.0010353-64-2017. Está inscrito o doutor Felipe Soares Freire pelas reclamadas. Doutor João Alberto é o relator. Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do seu voto. Senhora Presidente, eu estou rejeitando a preliminar e conhecendo o recurso de deposto e no mérito negando-lhe provimento. O senhor está pela reclamada, né, doutor? Pela reclamada. O senhor aguardaria eventual voto divergente? Certamente, presidente. Doutor Milton. De acordo. Eu também acompanho, portanto, unânime nos termos do voto do relator que conheceu, rejeitou a preliminar e negou o provimento ao apelo. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. É o que se proclama a unanimidade. O processo seguinte, ainda na sala do doutor João Alberto, é o 19 da pauta, é o RO001160412014. Está inscrita a advogada doutora Emiliane Natália Costa Silva pela reclamante. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor João Alberto tem a palavra. Senhora Presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos e negando-lhes provimento. É a proposta de voto. Doutora, a senhora tem a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os empregadores presentes nessa igreja turma, a ilustre representante do Ministério Público, os advogados e demais servidores presentes. Eu queria ressaltar aqui, com relação ao recurso aviado pela reclamante, recorrente, que ambas as partes recorreram, queria salientar aqui a questão das horas extras, que eu estava presente também na audiência de instrução e julgamento. E o doutor juiz de primeiro grau ainda falou que, no caso de acidente de trabalho em granja, não haveria por que a auxiliar administrativa, que é a função da reclamante, ficar trabalhando todos os dias, porque nem todo dia as pessoas se acidentam na empresa. Ocorre que, algumas vezes, isso acontecia. E, como lá era de granja, tinha manutenção de máquina, ela sempre tinha que acompanhar os acidentados. Então, por isso que a gente pediu, inclusive no depoimento dela colhido na instrução, ela fala que já teve vezes que ela ficou até 22 horas da noite acompanhando o acidentado, fazendo assistos de RH e todas as questões do administrativo. considerando que, na sentença, sequer ele falou dessa parte do depoimento pessoal, da reclamante, da recorrente, eu pedia, eu peço aqui para que seja avaliado isso. E não teria como a testemunha falar, porque a testemunha não estava lá nesse horário, em que ela ficou lá até as 22 horas. E, além disso, ela também, a reclamante e a recorrente, em ambos os depoimentos falam que não poderiam ficar registrando o ponto, às vezes, fora do horário. Inclusive, o intervalo intrajornada ganhou em primeira instância e continuou em segunda, exatamente por isso, porque ela não podia registrar. E, como ela não poderia registrar o mesmo horário no intervalo intrajornada, também na saída não poderia. Então, o que se pediu foram as duas horas diárias durante todo o período laboral. Além das horas essas, eu queria salientar também aqui um ponto, que é do dano moral, com relação à ofensa do superior hierárquico da reclamante, hora recorrente, o senhor Maicon, que sempre chamava a reclamante, isso também confirmado no depoimento da testemunha durante a instrução, de que ela deveria seguir, claro, as regras da empresa, mas ele não só falava das regras da empresa e de chamar a atenção, ele falava com agressividade, inclusive fazendo humilhações com a reclamante, falando que ela só tinha ensino médio e que o mercado de trabalho estava exigindo conhecimento técnico superior e que ela, fora daquele local de trabalho, não conseguiria emprego tão fácil e que ela deveria seguir as regras dele. Aí, eu coloco entre aspas, do depoimento. Ele dizia isso com um tom de agressividade e bravo. Quanto aos demais pedidos, requer também que seja considerada a insalubridade, pelo menos porque elas recebiam um EPI, o equipamento de segurança, e quando eles ficavam danificados, eles não o trocavam e deixavam que a pessoa continuasse com o mesmo equipamento. E quanto à equiparação salarial, eu reitero só os termos do recurso mesmo. Então, peço bem ao entendimento do relator e peço que seja o recurso da reclamante para o ouvido recorrente. Senhora Presidente, eu ouvi com toda atenção a sustentação da ilustre advogada da tribuna e ela encontrará no corpo do voto, evidentemente, as respostas, as indagações dela. Mas eu gostaria de colocar aqui que, no caso da insalubridade, a prova pericial é clara no sentido de falar dos EPIs, do fornecimento, e o perito dá pela não caracterização da insalubridade. Então, quer dizer, o laudo pericial retrata isso com toda tranquilidade. Com relação à observação da doutora que fez na tribuna, em relação às horas extras, a análise que fiz na proposta de voto é exatamente essa. Até essas 22 horas estão na prova documental. A prova documental retrata a jornada como foi dito. Então, quer dizer, o juiz, evidentemente, de primeiro grau, e isso foi dito aqui há pouco, aqui, inclusive, em outra decisão da turma, nós também temos que prestigiar o que é visto em primeiro grau. O juiz foi em cima, ele definiu o intervalo, ele não definiu as horas extras, exatamente com base nos mesmos documentos. Então, quer dizer, e reparando exatamente essa observação, doutora, que eu faço no corpo do voto, e a senhora terá a oportunidade, evidentemente, de conferir. Com relação ao dano moral, é a própria testemunha da Câmara. Olha, no dia a dia, não havia nenhum tratamento agressivo, não havia. Pode ser que alguma outra circunstância, no fato de um chefe chamar a atenção de alguém, algumas vezes pode ter havido alguma observação. Mas isso também, pelo que se vê da prova, não nos permite concluir por uma existência de ofensa, de não conseguir verificar isso na prova, da mesma forma que o juiz de primeiro grau, na audiência, deve ter sentido e não o fez também. Por isso que eu estou mantendo a sentença e negando o provimento. São por essas razões, as respostas estão todas no voto, a doutora poderá ver isso e, naturalmente, fazer as avaliações. Eu mantenho integralmente a proposta de voto. O pagador Milton, o segundo voto, eu também, como terceiro voto, os votantes estão acompanhando integralmente. Portanto, nânime dos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. Viu, doutora? Conheceu e negou o provimento dos acordos. Tem uma inscrição, doutor João Alberto, que foi feita aqui na sala de sessão. É o 20... Vou ter que pegar aqui, um minutinho só. 11-268-23-2016. Advogado doutor Cliff Pereira de Souza. O reclamante. Número 20 da pauta do doutor João Alberto. O senhor fala por quem, doutor? Eu falo pelo recorrente, senhor Carlos Henrique. Carlos Henrique Amaral Queiroga. Isso. Pois não. Um minutinho só. O relator vai ler a conclusão do voto. Em seguida, eu lhe dou a palavra. Perfeito. Senhora Presidente, eu acuso, inclusive, um memorial que recebi já quase em cima da hora do julgamento, mas eu conheço do recurso ordinário e dou o provimento parcial para deferir ao autor a gratuidade judiciária, ficando isento das custas. É essa a proposta de voto. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssima doutora, desembargadora Emílio Fachini, demais embargadores que compõem a mesa. Boa tarde a todos, a todos os advogados presentes. Eu gostaria de chamar a atenção para este processo, representando aqui o recorrente reclamante em face da Fundação Libertada de Seguridade Social. É um caso peculiar, que gera certa polêmica. O recorrente reclamante, ele é diretor, foi diretor da Fundação Libertada de Seguridade Social. E a irresignação é o motivo pelo qual eu estou presente. A inconformidade do recorrente é com relação ao afastamento dessa especializada para apreciar o feito, uma vez que ele entende que é preenchido todos os requisitos com relação à relação de trabalho e emprego. E pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, e chamando ao presente debate o artigo 114 da Constituição Federal, o recorrente, em que pese ele ter sido contratado na pessoa de diretor estatutário, nos moldes de um estatuto, a relação de emprego, de trabalho que nós apontamos aqui, ela é existente, ao passo que o empregador, a fundação, ela permeou todo o contrato de trabalho através de todas as verbas que são previstas na CLT. Ela efetuou o desligamento antecipado do recorrente e fez o pagamento de todas as verbas constantes do TRCT, homologou a sua rescisão no sindicato, ela fez a liberação das guias pertinentes e fez o pagamento do FGTS. É uma matéria realmente controvertida em alguns aspectos, mas eu gostaria de chamar o feito, chamar a atenção dos excelentíssimos desembargadores com relação até mesmo à teoria intervencionista, mais moderna, inclusive que essa casa já apreciou casos semelhantes pela quarta turma, outrora, e nós entendemos que este caso é passível de ter reforma por essa igreja turma, uma vez que até mesmo o artigo 499 da CLT prevê que a não estabilidade do cargo de direção, que é o caso em apreço, pode ser avaliado também. E, além do mais, é nítida a relação de emprego e de trabalho. Gostaria só de chamar alguns pontos que estão no próprio memorial. no artigo 53 do Estatuto da Reclamada, as duas expressamente que os seus empregados estarão sujeitos à legislação seletista. E, no caso em questão, o diretor, ou então recorrente, ele não tinha os poderes como mandatário, ele era um empregado, ele tinha o poder de direção, porém, ele era subordinado ao conselho administrativo e ao diretor da empresa, e essa linha tênue a qual ele estava subordinado, até mesmo que retratou a sua dispensa antecipadamente, cerca de seis meses antes de fim do contrato. Nós entendemos, então, pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar esse caso, e gostaríamos de requerer a essa egrégia turma que revisse o voto e que reformasse essa decisão que foi feita pela doutor juiz Acó, por de direito e conforme os princípios da primazia da realidade sobre a forma e com base no princípio do artigo 114 da Constituição Federal, e outros mais que estão delineados no memorial entregue ao relator. Muito obrigado. Senhora Presidente, eu, ouvido do ilustre advogado todas as colocações, reconheço que a matéria é controvertida, mas, da forma como ela está colocada nos autos, da Tíssima Vênia, não vejo caso de relação de emprego entre o recorrente e a fundação. No voto estão discriminados os poderes do reclamante e recorrente como diretor de Seguridade Social, e lá entre a enumeração dos poderes dele, até a remuneração dos membros de diretoria, o Conselho deliberava. Os casos omissos, indicar e aprovar auditoria, exame em grau de recurso de decisões de diretoria executiva, contratação, aceitação de doação, alienação de patrimônio. Quer dizer, na realidade, no nosso ponto de vista e na nossa proposta de voto, eu, da Tíssima Vênia, não consigo, já examinamos casos parecidos, mas não no caso de uma fundação e na situação que o recorrente se encontrava inserido nela, como o caso de empregado. Evidentemente, doutor, que o senhor verá no voto, essas citações estão todas lá, e por isso mesmo é que eu acho que a decisão de primeiro grau deve ser mantida reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho, para esse caso em específico, e naturalmente de mesma natureza. É essa, por isso é que eu mantenho integralmente a proposta de voto. A própria instituição, no caso. Doutor Milton. Eu acompanho o relator e acuso o recebimento de memorial. Também recebi, aqui em sala de sessão, o memorial. Deu tempo de fazer uma leitura, mas eu comungo dos mesmos argumentos exarados pelo relator. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigada. Dê um provimento parcial. Plagiei. Alberto, tem mais um da sala de V. Silêncio, que também... Só para assistir. Dois da pauta. É o ROPS 10-101-47-2017. Inscrição doutora Elias Alvin Marques para assistir. Número dois. Dois da pauta, doutor João Alberto. É o 10-101, não é isso? Isso. 47-2017. O Ricardo vai só assistir. É um ROPS. Doutor João Alberto tem a palavra para a conclusão do voto. Senhora Presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante por quanto presente os pressupostos de admissibilidade, salvo quanto ao pedido de horas de sobreaviso por importar em inovação recursal. No mérito, nego-lhe provimento, ficando mantida a sentença recorrida para os seus próprios fundamentos. Doutor, o senhor ouviu bem a conclusão? Ok. Vou colher os votos. Aqui é o desembargador Milton. Não há divergência. É, da minha parte também não há como terceira votante. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Viu? Muito obrigada. Boa tarde. Vamos passar, então, agora à sala do doutor Frederico e votam também doutor João Alberto do desembargador Milton. Primeiro, é o 13 da pauta. É o 13 da pauta. É o R.O. 10.304-03-2015. Está inscrita a doutora Gisele Costa Cid Loureiro pela reclamada. Está ausente. Eu indagaria se há divergência dos demais votantes. Não havendo... Declaro o resultado, a unanimidade, nos termos do voto do relator. O advogado já chegou? Acabou de chegar. É o segundo aqui, é o número 20 da pauta do doutor... É o que eu voto. Eu voto no lugar de vossa silêncio. O 20 da pauta do doutor Frederico é o R.O.P.S. 0010-536-95-2017. É a doutora Maria Luísa que está aí? É a doutora Maria Luísa Pereira e Sá. Doutora Maria Luísa Pereira e Sá pela reclamada. Sr. Frederico, vossa excelência tem a palavra. Obrigado, excelência. Estou guardando carregar. É, eu também estou guardando, porque nesse aqui eu estou ceguinha. Pronto, Sr. Frederico, a conclusão... Conheço dos recursos ordinários interpostos por Fábio Oliveira Silva e por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico no mérito do desenvolvimento parcial ao apelo do reclamante para condenar o réu ao pagamento de uma hora extra por dia efetivamente trabalhado, com reflexos em aviso prévio, repouso hebdomadário, férias de seu terço, dez terceiros salários e fundo de garantia adicional de 40%, observados os parâmetros fixados na fundamentação, assim como o recurso adesivo da ré para excluir da condenação as diferenças salariais deferidas para o período de abril a outubro de 2016. Em atendimento ao artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que tem natureza salarial às horas extras, horas deferidas, mantidos os valores arbitrários à condenação e às custas processuais por ainda compatíveis. É como votamos. Doutora Maria Luísa, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo, senhores embargadores, muito obrigada. Excelentíssimo, senhora Presidente, muito obrigada por aguardar a minha chegada. Com relação ao caso presente, eu gostaria de fazer algumas considerações pontuais. Em primeiro lugar, acredito que o ponto mais importante da minha fala no momento é em relação às horas extras deferidas em relação de suposta supressão do intervalo entre a jornada, data a vênia, o entendimento do Excelentíssimo, o senhor relator, vê-se que a reclamada, ela juntou aos autos um documento chamado relatório de ambulância. Nesse documento, excelentíssimo, restou comprovado que o reclamante, ele usufruía de intervalo entre a jornada. Além dos cartões de pontos, esse relatório de ambulância, vê-se que existe nele várias linhas, várias colunas, uma tabela existe nele várias colunas, uma delas, inclusive, é a tabela de ocupação da ambulância. Excelentíssimo, nessa tabela de ocupação da ambulância, vê-se que durante o dia, nas 24 horas do dia, quantos exatamente foram os minutos ocupados, os minutos de trabalho daquela ambulância. O reclamante, por sua vez, trabalha somente metade do dia, 12 horas, fazendo uma média dos valores de ocupação da ambulância, com a divisão em dois turnos dos dias trabalhados. O que temos é, pouquíssimos são os dias em que, efetivamente, a ambulância ficou ocupada por vários períodos de tempo. Na realidade, nesse relatório de ocupação das ambulâncias, vê-se que durante 24 horas, que seriam 1.440 minutos, a ambulância, na maior parte dos dias, ficaria 200 minutos ocupada, 300 minutos ocupada, 500 minutos ocupada. Raríssimos são os dias em que está ultrapassado, por exemplo, a marca dos 600 minutos, ou, no caso, dos 660 minutos. Então, vê-se que mesmo que se considere que os minutos ocupados pela ambulância forem todos no turno do reclamante, o que se admite apenas por uma eventualidade, porque, na realidade, o ideal seria dividir esse valor de ocupação por dois, porque seriam dois turnos de 12 horas. Mesmo nos casos em que se considere que todos os minutos ocupados foram no turno do reclamante, na maior parte do tempo, ele ainda teria muito mais do que 60 minutos para usufruir do seu intervalo entre a jornada. Inclusive, nos períodos que se ultrapassam dos 720 minutos de ocupação da ambulância, por certo, não foram feitos, o reclamante não ficou mais do que a sua jornada, porque ele nem mesmo fez essa alegação, então não houve ocupação dele nesses pontos. Vê-se que, nesses períodos que ele passa, que o período de ocupação daquela ambulância ultrapassa os 720 minutos, fica ainda mais por certo que esse período de ocupação deve ser dividido. Nessa mesma tabela, nesse mesmo documento, tem-se os horários de bloqueio da ambulância. Esses horários de bloqueio são, principalmente, primordialmente, para gozo do intervalo entre a jornada do reclamante e dos demais membros daquela ambulância. O que acontece, Excelência, é que, na sua maioria, esse intervalo de ocupação, ele ultrapassa os 120 minutos, que seriam dois turnos de uma hora de intervalo. Por isso é que nós dizemos que as alegações do reclamante, as alegações das testemunhas de que o reclamante nunca usufruía de intervalo, porque todos os dias havia chamado na hora do seu intervalo, elas são irreais. Elas não batem com a realidade. A Unimed, em momento nenhum, nega a possibilidade do reclamante ser demandado em seu horário de intervalo. Até porque ele trabalha em uma ambulância. Ele trabalha com uma situação, ele trabalha ali numa situação em que isso é possível. Afinal de contas, a Unimed lida com vidas. Contudo, vê-se que as ambulâncias da Unimed, elas são diferentes, por exemplo, de uma ambulância do SUS. O SUS que atende chamados de urgência e emergência. Alguém caiu, você chama o SUS. Alguém teve um acidente de carro, você chama o SUS. Alguém passou mal na sua casa, você chama o SUS. A realidade, senhores, é que ninguém vai parar para procurar um telefone da Unimed para chamar num caso de emergência, de situação de vida ou morte. Os atendimentos, a maior parte dos atendimentos da Unimed são feitos com agendamento. São feitos para transportar pacientes de um hospital para o outro. Não estamos dizendo que não existem atendimentos de urgência, porque podem sim existir necessidades de transferência de um paciente de um hospital para o outro com urgência e emergência. Nós não negamos isso. Nós não negamos que, em raríssimos casos, essas ambulâncias são demandadas em seu horário de intervalo. O que nós requeremos, Excelência, é que o provimento seja de acordo com a realidade. São raríssimos os casos em que as ambulâncias da Unimed são demandadas em seu horário. O que acontece é, a ambulância, quando a equipe vai almoçar, ela é bloqueada no sistema. Nisso, a central já sabe que aquela ambulância está em horário de almoço. Somente em um caso último, de que não haja nenhuma outra ambulância naquela área para atender uma emergência, que seja um caso de precisão, é que aquela ambulância será retirada do tempo de bloqueio e colocada em ação. O que é uma raridade, justamente por causa dessa questão que eu acabei de explicar. As ambulâncias da Unimed, elas não são tão demandadas como pensamos. Elas não são tão demandadas como uma ambulância do SUS. Simplesmente também porque é muito mais prático para qualquer pessoa que esteja tendo uma emergência ligar o 192 e chamar o SUS, do que procurar o telefone de uma central de atendimento da Unimed para passar por todos aqueles passos de central de atendimento. Diz que um prece demora, o atendimento não é tão simples. E os documentos colecionados aos autos, eles demonstram, sim, que o reclamante tinha a possibilidade de usufruir desse intervalo intrajornada. Que não era essa situação colocada, não só por este reclamante, mas por vários outros reclamantes que a Unimed tem, é que ela nunca, ele nunca fazia, eu já tive reclamantes que dizem que nunca fizeram intervalo intrajornada. Durante os cinco anos de trabalho deles, ficavam 12 horas trabalhando e andando de ambulância para cima e para baixo, o que não é verdade. Então, por isso que nós requeremos que seja analisado esse documento. É um documento grande, porque tem todos os relatórios de todos os dias dessa ambulância que o reclamante trabalhava. Realmente é um documento grande, é um documento muito cansativo, mas é um documento fundamental para comprovar que, muitas vezes, você olha no documento, às vezes, período de 24 horas, 1.440 minutos, a ambulância ficou em atendimento 240 minutos. Ou seja, num tempo de 24 horas, ela ficou duas horas, três horas em atendimento. E aí, vem esse reclamante dizendo que ele não tinha tempo para fazer intervalo, que ele era demandado em todos os intervalos. Essa situação não existe, essa situação não é fática, essa situação não é possível dentro da documentação apresentada aos autos. Quanto aos demais pontos, Excelência, principalmente do recurso da reclamada, nós apenas vamos nos remeter às razões recursais quanto aos feriados em dobro e prorrogação do adicional noturno. Já é uma matéria já muito debatida, que acredito que não valha nem a pena eu ocupar o tempo dos senhores com isso nesse momento. Muito obrigada. Sr. Frederico. Sr. Relatório, em que pese a excelente lavra da sustentação oral, aqui no Corpo do Voto nós estamos chamando a atenção, inclusive, para a confissão real do preposto. Quando ele disse que o autor tinha que usufruir o intervalo próximo da equipe, que, como trabalhava em equipe de emergência, se um saísse para ir à padaria, todos iam juntos, e acrescenta, literalmente, o reclamante tinha que ficar à disposição da reclamada durante o intervalo, porque poderia ser chamada. Se isso não é tempo à disposição, suprimindo a fruição específica do intervalo, não sei o que é. Então, nós mantemos a nossa proposta de voto. Eu acompanho o relator. Eu voto nesse processo em razão do impedimento lançado pelo doutor João Alberto, Então, ele veio redistribuído para mim, como terceira votante. Na verdade, eu até, hoje ando à sustentação oral e à ênfase dada, pode até ter um certo fundamento, mas o problema é que a prova dos autos não favorece a empresa. Não favorece. Então, eu peço, Vênia, a ilustre advogada, mas eu aqui acompanho, vou acompanhar o relator. Tanto unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Boa tarde, excelência. Agora, nós vamos para o 27 da pauta, ainda do doutor Frederico. É um ROPS, é o 10753-76-2017. Está inscrito o doutor Edmar Reis pela reclamada. Prazer em revê-lo, doutor Edmar. Oi, doutor Emílio, boa tarde. Prazer em todo o meu. Doutor Milton, doutor João, doutor Frederico. Foi meu colega de faculdade. Tanto tempo, não é, doutor Edmar? Isso. O senhor anda sumido. Agora, deixa o meu filho trabalhar. Deixa ele trabalhar. E olha só. Pois é. Então, doutor Frederico, tenha a palavra. Conheço e nego o provimento, senhor. Doutor Edmar, o senhor está pela reclamada? Sim, só queria ver o voto dos demais. Pois é, o senhor aguardaria eventual de emergência? Por favor, senhor. De acordo. Doutor Milton, doutor João Alberto, doutor Milton. Eu também estou de acordo. Unânime, nos termos do voto do relator, que conheceu e negou. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Emílio. Boa tarde a todos. Prazer em revê-lo, doutor Milton. Tudo de bom. Tchau, um abraço. Um abraço. 20 ao 18 da pauta, é o R.O. 10477-65-2016. Está inscrito o doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo reclamante. Doutor Frederico. Vamos aguardando o carregamento. Esse também eu preciso de um. 10477, é o 18 da pauta. Pronto, doutor Frederico, abriu aí? Finalmente. Então, V. Exª tem a palavra para a conclusão do seu voto. Obrigado, doutor. Conheço os recursos ordinários interpostos por Banco do Brasil S.A. e Jamil Paulo Silveira. Preliminarmente, rejeito as aguições de prescrição total do direito aos anuênios e ilegitimidade passiva de causa e acolho a aguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar a matéria e afeta a complementação de aposentadoria paga pela PREVI, prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva de causa do reclamado para responder pelo pedido de reflexo nas contribuições para a Previdência privada. No mérito, nego o provimento ao apelo obreiro e dou o provimento parcial ao apelo empresarial para esclarecer que a contribuição patronal não deve ser integrada na base de cálculo dos honorários assistenciais, mantidos os valores arbitrários da condenação e as custas processuais por compatíveis. É a proposta, Zé. Doutor Júlio. Excelência, eu aguardo. Eventual divergência? Não. Não há divergência. Doutor João Alberto, doutor Milton, há divergência? Não há. Portanto, unânime nos termos do voto relator é o resultado que fica proclamado. Maravilha. O senhor tem outro, não é, doutor Júlio? Sim, eu tenho mais dois. Mais um da pauta do doutor Federico e o doutor Vitor. Nós vamos apregoar aqui o seguinte, que também o senhor está inscrito, que é o 32 da pauta, é o R.O. 10-905-33-2015. Vossa excelência está pelo reclamante e eu pediria, então, ao doutor Federico para a leitura da conclusão do seu voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo Banco do Brasil, Gilmar José Caixeta. Preliminarmente, acolho a aguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC, quanto aos pleitos relacionados ao plano de previdência privada PREVI, excluindo a condenação à determinação de cálculo e repasse dos valores devidos a PREVI em decorrência da integração do auxílio alimentação e diferenças das zonas extras. No mérito propriamente dito, dou provimento parcial ao recurso reclamante para afastar a prescrição declarada pelo juízo a quo quanto aos pedidos constantes da peça inicial de letras A e C, quais sejam diferenças salariais decorrentes da supressão do anuendo e reflexos, a fim de se evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à primeira instância para julgamento do mérito, como se entender de direito. Fica prejudicada a análise dos demais pedidos recursosais apresentados pelo reclamado e pelo autor. É a proposta, excelência. Doutor Júlio. Também aguardo a eventual divergência. Doutores, João Alberto, sem divergência, a unanimidade, o voto do relator é o resultado que fica proclamado. Vamos apregoar na sala do doutor Vitor, né? Doutor Vitor Salino tem um processo do doutor Júlio também. É o 8, não é, da pauta? Sim, 10. É o R.O. 10-290-36-2017. Doutor Vitor, V. Exª, você poderia ler a conclusão do seu voto? Sim, senhora. Nós estamos rejeitando a preliminar arguída pela reclamada em contra-razões de não conhecimento do recurso ordinário do autor por ausência de dialeticidade e dele conhecendo, no mérito, dando-lhe provimento para condenar o réu a incorporar o reajuste de 10,80% à remuneração da autora, observadas as parcelas de natureza salarial e a pagar diferenças de salário no período não prescrito. Pela aplicação do referido reajuste com reflexos de estilo, mais LR, incorporação da GIR, gratificações de função semestrais, abono, parcelas variáveis e assim por diante. Está autorizado a compensação com os valores já quitados na forma do instrumento coletivo que está em análise. Eu me refiro ao do ano 96-97, em atenção ao item 2 da súmula 56 do regional doméstico. A reclamada deverá ainda arcar com honorários assistenciais, estão sendo arrebrados em 15%. E há uma condenação em custas, naturalmente, com o valor da condenação fixado em R$ 100 mil. É como voto. Nós aqui temos também um advogado inscrito pelo reclamado, que é o doutor Marcos, presidente Lessa. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Aliás, um minutinho só. O advogado reclamante fala primeiro. Excelência, no caso em tal, eu ressalvo meu direito de tentar caso haja alguma divergência. Sim. Então, agora sim, doutor Marcos. Boa tarde a todos, boa tarde, excelência. Sim, doutor Marcos, presidente, pessoa na qual eu cumprimento os demais membros da coleta da turma, ilustre representante do Ministério Público, e demais colegas presentes e eventuais. O banco roga pela revisão do, modificação do voto do listo relator, data máxima vênia, tendo em vista que no entendimento do banco, tal não estará sendo valorizado aqui a negociação coletiva, o que violaria, né, de forma direta o artigo cético da Constituição Federal, mais especificamente no seu inciso 26º. É incontroverso nos autos que houve uma espécie de autorização convencional que modificou o primeiro valor firmado entre as partes 10,80% para 6%, um aditivo convencional no qual o sindicato autor da presente ação participou, firmou e assinou. Como muito bem verificou o juízo de origem, né, o sindicato autor participou livremente do aditivo normativo, que é parte integrante da convenção coletiva. A própria convenção coletiva de 1996, ela já previa a possibilidade de existir um aditivo para as condições específicas de cada Estado, que foi o que aconteceu em Minas Gerais e aonde foi firmado esse aditivo à convenção, modificando o valor do reajuste para 6%. É importante ressaltar também que não há hierarquia entre a convenção coletiva firmada e esse aditivo por expressa previsão na própria convenção coletiva, no seu artigo 44. que eu peço licença para ler. As partes ajustam que as condições específicas aplicáveis aos bancários da base territorial das entidades firmatárias estão formalizadas em convenções coletivas de trabalho aditivas, as quais fazem parte integrante da presente convenção para todos os efeitos legais. Então, não manter essa percentual acordada em termos aditivos violaria o princípio da livre negociação coletiva do artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, a gente roga, o banco roga que seja reconsiderado o voto do ministro relator e que seja mantido a sentença de origem. Só mais um destaque que eu gostaria de ressaltar, que foi em 1996, e foi há mais de 20 anos depois, que entrou requerendo as diferenças salariais. Durante esse período, esse lapso temporal, foram realizadas várias negociações coletivas onde houve reajustes salariais. De uma forma ou de outra, esses 4,80% de diferença, eles foram absorvidos nas negociações posteriores, não havendo que se falar em alguma diferença na presente data. E a gente ressalta novamente que esse aditivo normativo contou com a participação expressa do sindicato, que assinou e concordou, e que agora, 20 anos depois, vem questionar a sua validade e pretear diferenças salariais, inclusive as advocatistas, ou as advocatistas em eventual referimento de verbo. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. O caso trata-se de uma matéria de direito, temos um sindicato de um lado e um banco de magnífica importância do outro, sabem bem o que estavam fazendo. Aqui temos que pontuar que houve um interregno entre 1996 e 1997, que os trabalhadores ficaram puros e simplesmente sem qualquer reajuste. Enquanto se decidia se aplicar tal ou qual, reajuste algum foi aplicado. A parte agora vem questionar isso em juízo. E já depois de tantos outros elementos a nos brindar, inclusive, a própria súmula 56, fruto de uma uniformização de jurisprudência, de julgado proferido por esse mesmo regional, quando o TST se pronuncia. Eu estou fazendo alusão a isso aqui no voto. Os argumentos serão conhecidos oportunamente. E eu estou mantendo integralmente o voto que foi encaminhado a vossas excelências. E está reconhecido a prescrição. É importante que se diga. Eu me recordo desse fato engraçado. Na época, a gente acompanhava essas negociações coletivas. Eu acho que eu me recordo que me parece que os bancos públicos aqui fecharam essa convenção coletiva com 6% e depois, em nível nacional, foi fechado o valor, que sempre funcionou assim. Geralmente, a federação fecha e a confederação fecham a nível nacional. Depois, os sindicatos regionais dos bancários adaptam as cláusulas específicas de cada região, mas o reajuste, geralmente, é comandado nacionalmente. E eles tinham fechado essa convenção com 6%. Na época, alegou-se que bancos públicos não tinham... Como fazer frente. É, fazer frente a um valor maior. E foi, realmente, acordado esse 6%. Depois veio, então, a definição do índice nacional. E os trabalhadores ficaram prejudicados em razão disso. A única coisa que me briga é porque, tanto tempo depois, e até, talvez, até difícil de se cumprir isso, porque... Uma apuração muito complexa. Uma liquidação complicada, não é? Porque trabalhadores já, muitos já se aposentaram, outros já estão em outras atividades. Relações monetárias, tudo. Mas, no fundo, eu acho que não tem como se negar esse ajuste nesse valor, em razão de que os bancários do Brasil inteiro, se não me falha a memória, oferiram esse valor. Então, o acuso, inclusive, o recebimento do tal, que li com muito cuidado, mas eu estou acompanhando o relator. Doutor Frederico. Senhor presidente, também acusando o recebimento e leitura atenta de memorial, nós temos que convergir pelos fundamentos que já foram escandidos. Então, unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Obrigado. Obrigada, viu, doutores? Boa tarde. Obrigado pela atenção, senhora. Obrigada, doutor. Boa tarde. Nós temos aqui, quando aqui na sala do doutor Frederico, nós temos o 11 da pauta, que é o RO0010219252015. Doutora Fernanda. Isso. Está inscrita nesse processo. Doutor Frederico tem a palavra. Guardando carreta para carregar. Obrigado, doutor Alberto. Imagino. Conheço do recurso ordinário interposto por Vale Fertilizantes S.A. e do recurso ordinário adesivo interposto por Elisângela Aparecida Ferreira. De ofício, declaro a nulidade do processo a partir da sentença e determino o retorno dos autos à origem para novo julgamento, observada quanto ao pedido de horas extras, a correlação com a causa de pedir. Prejudicado o exame dos recursos das partes. É a proposta de voto, senhora. Doutora, o resultado satisfaz a Vossa Excelência? Sim. Então, eu vou colher os votos. Se houver divergência, eu lhe devolvo a palavra. Tá, por favor. Aqui votam o doutor João Alberto e o doutor Milton. De acordo. O deputador Milton também. Unânime nos termos do voto relator. É o resultado que fica proclamado. Obrigada. Boa tarde, doutora. Obrigada. Agora temos o processo 35 da pauta do doutor Frederico. É o R.O.0010933872016. Está inscrita a doutora Júlia Mello Camargos pela reclamada. É o R.O.0010933, o 35 da pauta. Obrigado, senhora. Acusando o recebimento memorial, conheço os recursos ordinários de ter pospo Vando Martins de Ávila e Bambuí Bioenergia S.A. No mérito, nego o provimento ao apelo opereiro e dou o provimento ao apelo empresarial para determinar que a diferença de horas em itines sejam calculadas conforme o disposto no acordo coletivo de trabalho juntado aos autos a partir de 1º de março de 2014, data da sua entrada em vigor. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas processuais por compatíveis. É o propósito, senhora. Doutora. Excelência, é a divergência? Vou colher os votos. Ok, obrigada. Se houver divergência, eu lhe devolvo a palavra. Ok. Doutor João Alberto e desembargador Milton. Eu acuso o recebimento de memorial e estou de acordo com o relator. Eu também, da mesma forma, acusando o recebimento de memorial. Unânime, portanto, nos termos do voto relator. Obrigada, excelência. Bom dia, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Ainda há dois processos na sala do doutor Frederico. Há uma inscrição que foi feita hoje, doutor Frederico. É o 38 da pauta. É o 0010-995-54-2016. Está inscrito o doutor Wilken Bruno dos Santos pelo reclamante. Vossa Excelência poderia ler a conclusão para nós? Perfeitamente, Excelência. Conheço do recurso ordinário interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A. E do apelo adesivo do autor Cleber Tadeu Santiago. Preliminarmente, declaro a incompetência absoluta da justiça do trabalho em razão da matéria, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do novo CPC, quanto à integralização e incorporação de eventuais parcelas deferidas à sua remuneração para fim de benefício complementar pago por entidade de previdência privada. Declaro prejudicado o exame da admissão de legitimidade passiva para a causa em razão da declaração de incompetência material da justiça do trabalho para o julgamento dos mesmos temas. No mérito, nego o provimento ao recurso do autor e provejo em parte o recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão por mérito promoção, conforme fundamentação. excluir da condenação a incidência da verba agir mensal nos repousos remunerados, sábados e feriados. Eu reduzo o valor das custas processuais para 5.600 reais, tendo em vista o valor hora arbitral da condenação de 280 mil reais. Faculta-se ao reclamado requerer a devolução das custas quitadas a maior junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito julgado da decisão. É como votamos, Excelência? Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Eu aguardo o eventual voto divergente. Ah, pois não. Então, indagaria o doutor João Alberto e o desembargador Milton. Estou de acordo. Também estou de acordo. Inânime, portanto, nos termos do voto relator. É o resultado que fica proclamado. Há um pedido de preferência, ainda na sala do doutor Frederico. É o 19 da pauta, doutor Frederico. É o 10.530.23.2016. 10.530.23.2016. Vossa Excelência, para a leitura da conclusão do voto. Obrigado, senhor. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor Carlos Alberto Silva, preliminarmente, afasto a contradita da testemunha do reclamante deferida na origem, mas, no mérito, nego o provimento ao apelo. É o voto. Eu indagaria dos dois votantes, doutor João Alberto e desembargador Milton. De acordo. Inânime, nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Terminamos, portanto, a sala do doutor Frederico. Vamos passar, então. Ah, vamos chamar. Doutor Edson. Doutor Edson chegou? Obrigado. Nós vamos preocupar o processo do senhor. Obrigado, senhor. Nós estávamos aguardando, é da sala do desembargador Milton. É o 46, doutor Milton, da pauta. Nós estávamos aguardando, doutor Edson. Obrigado pela gentileza, senhor. É o 11.582.77.2015. 46 da pauta. O doutor Edson está escrito pela reclamada. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante do mérito, nego-lhe por mim. Deu sorte, está vendo, doutor Edson? É. O senhor chegou tarde. Falei embaixo. Pois é. Obrigado. Eu sabia, estava no oitavo andar, não é? É. Vossa Excelência, aguarda? Aguarda. Se tem alguma divergência? Aqui, eu sou a segunda votante, não tenho divergência. Doutor Frederico? De acordo, senhor. Unânime, nos termos do voto relator. Resultado que fica proclamado. Muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza. Pois não, doutor Edson. Boa tarde. Obrigado. Bom, então agora nós vamos para a sala do doutor Victor, né? Doutor Victor, já foram alguns, né? Aqui nós vamos no 28, viu, doutor Victor? Sim. É o R.O. 11102-78-2016. Estão inscritos dois advogados. O doutor Renato Campos Andrade, pelo reclamante. Doutora Priscila Ribeiro, pela reclamada. Vossa Excelência, poderia ler a conclusão, por favor? Sim, senhora. Nós estamos conhecendo de ambos os recursos e negando-lhes o provimento. Quem fala pelo reclamante? Doutor. Boa tarde, Excelência. Doutor Renato. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, desembargadora presidente. Em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores, demais presentes, advogados, servidores. Bom, restam, então, apenas dois pontos do recurso do reclamante a serem abordados. E eu, no respeito à matéria de que dou-te os fatos e dá-me o direito, apenas falarei um pouco sobre os fatos. Bom, duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, quanto ao PAD, ao pagamento do PAD, o reclamante aduziu que o pagamento foi feito a menor porque a sua operação da mina de ouro branco tinha conseguido um resultado positivo. A reclamada indicou de que o resultado foi negativo e de que toda a operação, na verdade, toda a empresa, de acordo com o país, com o problema financeiro e econômico do país, teve prejuízo e, portanto, a empresa teve prejuízo. Não há que se falar em pagamento de verba a título de êxito, a título de bonificação na operação. Pois bem, ainda assim, houve o pagamento. Tanto é que houve que a sentença reconheceu que o pagamento foi feito de forma extemporânea. Ele foi feito com atraso de sete meses. Era para ter sido feito quando a saída do reclamante, mas foi feita sete meses depois, em abril do ano seguinte. Pois bem, se ela disse que houve prejuízo, por que ela pagou a verba a título de bonificação? Então, o reclamante disse, então, apresente o resultado da operação e me comprove que os valores feitos, realizados no pagamento, estão corretos ou incorretos. No entanto, a empresa não apresentou nenhum documento. Simplesmente disse que teve prejuízo. Ora, como o reclamante poderia comprovar que houve êxito na operação se não lhe foi apresentado balanço, resultado ou outro tipo de documento? Nesse sentido, que se pugnou para que se pagasse os 5,5 salários a título de êxito, já que o reclamante fez as únicas provas que poderia fazer e alegou que, sim, teve resultado positivo e tanto foi positivo que houve o pagamento, mas houve o pagamento a menor. Esse é o primeiro ponto do recurso ordinário do reclamante. O segundo ponto diz respeito à multa do artigo 477. E ela caminha nesse mesmo sentido, na medida que houve reconhecimento, e tanto houve o reconhecimento que houve a determinação do pagamento da verba devidamente corrigida. Ora, se a verba deve ser corrigida, se ela foi paga menor, se trata de verba em controvérsia. Se se trata de verba em controvérsia e houve pagamento com atraso de sete meses, há de se incidir a multa do artigo 477, pelo que rogo provimento ao recurso ordinário do reclamante. Quanto aos pontos do recurso ordinário da reclamada, eu falo agora, excelência, me perdoe, porque é a primeira vez que eu faço sustentação oral no TRT. Estão já passando, então, pelas contas razões, ao recurso que a doutora vai sustentar após a mim. Eu gostaria de indicar que deve ser mantida a sentença em toto, porque foi perfeita, especialmente em razão das provas produzidas nos autos. A empresa reclamada não levou um único documento capaz de lidir às argumentações do reclamante. O reclamante levou duas testemunhas e a reclamada não levou nenhuma testemunha. O primeiro ponto foi de que o PAD se trata de verba salarial. E tanto se trata de verba salarial de que foi pago sobre a rúbrica salário. A reclamada diz que trata-se de PLR, mas não juntou nenhum documento nesse sentido. Na verdade, o único documento que há é a comprovação dos depósitos a tipo, título de verba salarial. Dessa forma, deve ser mantida a sentença, perfeitamente analisando a prova dos autos. Mais uma vez, socorrendo as provas dos autos, quanto ao pedido de que o reclamado faz jus à redução unilateral de jornada, às verbas e às horas extras decorrentes da redução ilegal do unilateral da jornada, também deve ser mantida a sentença, primeiro porque restou incontroverso de que tratou-se de redução unilateral. A única alegação da reclamada é de que se trata de cargo de gerência. Ora, nem a rúbrica do cargo do reclamante parece ser cargo de gerência. A prova dos autos, as duas testemunhas que laboravam com o reclamante, sendo uma de hierarquia superior e outra de mesma hierarquia, disseram de forma indubitável, o reclamante tem cargo puramente técnico, não tem subordinados, tem controle de jornada, e tanto tem controle de jornada que uma das testemunhas afirmou que se ele não seguisse o controle de jornada, seria sumariamente demitido. Ora, por óbvio que não era cargo de gestão, pelo que faz jus, como bem dito na sentença, as horas extras e os reflexos salariais. Por fim, também deve ser mantida a sentença quanto ao abono. O abono que o reclamante requereu na inicial, porque todos os empregados que se desligavam em períodos semelhantes, e tinham carreiras semelhantes, e trabalhavam no mesmo local, receberam. O recurso ordinário da reclamada, inclusive indicou que não era devido ao pagamento do abono, porque só era devido ao abono àqueles empregados aposentáveis pelo INSS. Ora, Excelências, isso nunca foi discutido nos autos. O abono pedido pelo reclamante diz respeito aos apregados aposentáveis pela Previdência Privada da empresa. Tanto é assim que o empregado com reclamante já era aposentado pelo INSS. Não foi esse o pedido do reclamante. Então, nessa parte, acho que nem seria caso de conhecimento do recurso ordinário da reclamada. Ainda que fosse, novamente, a prova dos autos, não deixa dúvidas. As duas testemunhas ouvidas disseram que receberam o abono, que conhecem outras pessoas que receberam, e que trabalharam no mesmo período com cargos semelhantes, e um, inclusive, com função superior e inferior, e todos receberam o abono. Pelo que, nesse diapasão, também deve ser mantida a sentença. Nessas brevíssimas alegações, Excelência, eu peço provimento ao recurso do reclamante e que seja mantido a sentença quanto ao recurso do reclamado. Obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Peço vênia para requerer, seja provido o recurso interposto pela reclamada em três pontos. Quais sejam? O reconhecimento do caráter indenizatório, da gratificação conferida ao reclamante. Isso porque a gratificação foi instituída no acordo para pagamento de participação e resultados da empresa. Ele foi acordado entre o Grupo Econômico Gerdau e o sindicato representante de seus empregados. E, como tal, ele seguiu fielmente os ditames da Lei 10.101 de 2000 e o que preceitou o artigo 7º, inciso 11 da Constituição. E, como tal, não poderia ter sido atribuído caráter salarial à parcela. Em relação ao cargo de confiança, em que pese a prova produzida nos autos e as testemunhas terem afirmado que o reclamante possui um cargo eminentemente técnico, isso, de acordo com a análise da prova dos autos, que discrimina a evolução salarial do reclamante, assim como a evolução de cargos em que ele ocupou, infere-se claramente que o reclamante não possuía um cargo técnico. Ele, sim, sempre teve uma remuneração diferenciada. Ele teve uma projeção na carreira, a projeção da carreira dele, ela foi realmente crescendo, não só na nomenclatura dos cargos, mas, assim, de forma material. A remuneração dele foi acompanhando. Pelo próprio depoimento do reclamante, ele confessa que ele recebia pequenas orientações do superior, ele não tinha aquela subordinação que o empregado, efetivamente, que tem o controle de jornada, que o empregado comum tem. O reclamante, ele tinha plena autonomia no âmbito das suas funções, ele atuava como um consultor. Na sua área, inclusive, ele não tinha... Acima do reclamante, basicamente, só estavam os diretores da empresa. Não havia aquele controle, como o reclamante quer fazer crer, que o empregado comum, ele possui. O reclamante não tinha o controle de jornada, ele tinha um cargo de destaque na empresa. Então, pedimos vênia para que seja reformada a decisão de primeira instância nesse ponto. Em relação ao abono salarial, ao abono, né, conferido aos empregados que estavam prestes a se aposentar, o que a empresa tem a sustentar é que, independente, data máxima vênia, o entendimento de primeira instância e confirmado por essa turma, a prova oral produzida, por si só, a empresa entende que não pode servir para conferir o direito ao reclamante. Isso por quê? O abono está previsto numa cláusula convencional. E, como tal, para o reclamante fazer jus à parcela, ele deve preencher os requisitos, o que ele não comprova no processo. Então, assim, mesmo que as testemunhas tenham comprovado, terem recebido na mesma época, se o reclamante não vem, não comprova os seus requisitos, a empresa entende que ele não pode fazer jus. Porque existem os requisitos para tanto. Não é caso de violação à isonomia, como o advogado do reclamante sustentou, mas sim caso de não preenchimento de requisitos. Então, por esses motivos, a reclamada requer o provimento do seu recurso. Em relação ao recurso do reclamante, nos termos do artigo 818 da CLT e 373, pede que seja a sentença mantida, pois o reclamante não comprovou fazer jus às parcelas que reclama. Boa tarde, obrigada. É isso. O processo é muito farto em elementos fáticos e jurídicos. Eu quero destacar, em respeito às partes, por conta das sustentações. Estamos reconhecendo aqui o PAD, é incontroverso a natureza salarial dele, são cumuláveis, têm natureza salarial, e, ainda atinente à fala do reclamante recorrente, diz que o lucro poderia ter sido maior, mas, se assim é, a comprovação desse lucro avantajado careceria de prova e que não foi produzida nos autos. Por essa razão que, no particular, o recurso operário não está sendo provido. E, também, a aplicação da multa do 477 não tem espaço e estamos aqui nos alinhando à súmula 48. Quanto ao cargo de confiança, temos que a materialidade se encarrega de demonstrar que era um cargo efetivamente técnico, muito significativo, muito relevante, muito importante, conferia um espaço muito privilegiado ao trabalhador, mas sem lhe consagrar poderes mais amplos de gestão, como subordinação, mandatos e outros elementos para a aferição. Por essa razão, o julgado em instância revisora está mantendo o trabalhador como ocupante de um cargo técnico. Por fim, a questão do abono, aí, com relação ao recurso vazado pela defesa, em que não houve demonstração alguma de fatos impeditivos ao reconhecimento do abono. Por essa razão, o voto está integralmente mantido e oferecido aí à inteligência dos eminentes demais votantes. Atuo como segunda votante nesse processo e, pelas razões já expendidas pelo relator, eu o acompanho integralmente. Vota também o doutor Frederico. Acusando o recebimento e leitura de memorial por parte do autor recorrente e a alegria com que a gente vê os mais jovens produzindo sustentações de qualidade da tribuna, eu vou pedir venda à doutora para dizer que o senhor... É a primeira vez no regional, doutor? Vossa Excelência saiu airosamente. Quanto a mais, integralmente de acordo com o voto, Excelência. Portanto, unânime nos termos do voto relator, é o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutores. E parabéns, doutor, pela sua sustentação, viu? Bom, vamos ao processo seguinte. É o 35 da pauta, doutor. É o R.O. 11.771.51.2016. Há uma advogada inscrita, doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro. Ela não está presente, portanto, eu indagaria se há divergência dos votantes da minha parte, não. Doutor Frederico? Não, senhora. Também não há divergência, portanto, unânime nos termos do voto relator, resultado que fica proclamado. Agora é o 26. Desde a pauta, que é o 11.016.55.2016. Está inscrito o advogado doutor Weuler Dias Gomes, pelo reclamado. Vossa Excelência, a palavra com Vossa Excelência para a leitura da conclusão do seu voto. Pois não. A nossa conclusão é no sentido de conhecer o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dar-lhe parcial provimento para condenar o reclamado a pagar como extras as horas excedentes à 36ª semanal, conforme se apurar nos controles, observado o divisor legal, o adicional legal, o divisor 180, os reflexos de estilo, bem como a OJ 394. Fica autorizada a compensação com parcelas quitadas a idêntico título e invertidos os ônus de sucumbência. E aí, dentro, também para orientar a sustentação e os demais julgadores, estamos destacando no voto que a jornada de seis horas é jornada legal. Daí porque não há o prestígio pleno da ACT. Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssima Senhora Relator, Excelentíssima Senhora Segundo e Terceiro Votantes. Doutor, somos os únicos aqui. É só uma questão, Excelentíssima Senhora, até antes de adentrar a minha sustentação, salvo o melhor juiz, a fala final do relator fala em seis horas. É isso mesmo, porque o que acontece, a lei que traz a jornada de trabalho propriamente dito do bombeiro civil fala em 12 por 36. Então, logo ele teria uma jornada de 12 horas por 36 de descanso. O que acontece, a recorrida, a hora reclamada, muito antes até da contratação do reclamante, já havia feito acordos coletivos com o próprio Sindicato dos Bombeiros de Minas Gerais, que autorizaram a fazer a jornada de oito horas de trabalho e 44 semanais. Além disso, as escalas de trabalho induzidas pela reclamada durante a vigência do contrato de trabalho, seriam de seis por dois, seriam seis dias por dois de descanso, propriamente dito, além do adicional de 100% para cada hora extra e superior à oitava diária. Nesse passo, Excelência, hoje em dia, a discussão que tem sob júdice é justamente a evolução do pacto coletivo de trabalho e a sua validade, que veio até ao afloramento dos votos do senhor ministro Barroso, e também do doutor Edson Fachin, que já não encontra mais entre nós, mas deixou com brilhantismo a situação da validade da negociação coletiva de trabalho. Nesse passo, Excelência, o que entende a reclamada é o seguinte, a jornada de trabalho é de 12 por 36 do bombeiro civil, que, no caso em tela, regulado por legislação, efetivamente não quer dizer que ela possa ser maleável. E justamente essa maleabilidade é que trouxe o Sindicato dos Bombeiros de Minas Gerais a possibilidade, a realidade, de autorizar a recorrente, a recorrida, no caso em tela, por meio de acordo coletivo de trabalho, a possibilidade de trabalhar em jornada de oito por oito horas de trabalho diárias de 220. Ao contrário do que existe, é justamente o entendimento desta adoção de jornada de oito horas, desde que também vale uma situação benéfica para o empregado. A benéfica para o empregado surge a partir do momento que se existe a possibilidade de concessão de duas folgas e, é claro, o adicional por jornada de trabalho elastecida de 100%. Então, logo, há de fato a negociação nesse sentido. Inclusive, até mesmo pela teoria do próprio professor Maurício Godinho, em relação à negociação coletiva, e até mesmo a possibilidade de abertura de uma situação de se regular um direito que, parcialmente, pode ser revisto pelo empregado, como no caso da jornada de trabalho, o que se entende é o seguinte, a jornada de 12 horas, ela efetivamente, ela é prejudicial ao empregado. Isso é fato incontroverso. Tanto é fato incontroverso que ela é prejudicial, que só é autorizada por convenção coletiva de trabalho, propriamente dito, ou só aquelas que possivelmente estão nas leis específicas, como vigilante, etc. Mas trazer a jornada de 8 horas de trabalho não quer dizer que essa jornada seja uma jornada prejudicial ao empregado. Não quer dizer que essas 36 horas de descantos que o reclamante tem posteriormente ao 12 horas de trabalho seja prejudicial, até porque os cartões de pontos que não foram, em momento nenhum, impugnados e, portanto, têm sua verocidade incontroversa, garante o seguinte, a jornada era de 7h20. O primeiro ponto é esse, a jornada era de 7h20 horas. Segundo ponto, todas as folgas foram concedidas na jornada de 6x2. E qualquer hora extra paga foi paga 100%. Houve todo um respeito à convenção, ao acordo coletivo firmado. Se tratou necessariamente, ainda que fosse olhar pela teoria do congolgamento, propriamente dito, existia uma benesse. A benesse está em 7h20, apesar da jornada de trabalho, um acordo coletivo falar em 8 horas, a registrada e válida pelos cartões de pontos é de 7h20. Além disso, a cada hora ultrapassada seria 100% adicional. E, por mais ainda, são dois dias de folga consecutivos. Ao contrário da legislação, que é 12x36. Então, é um direito indisponível? Parcialmente. Porque aqui, o que não está se falando em uma jornada diária de trabalho, a convenção coletiva não autoriza uma jornada de trabalho superior a 12h. Momento nenhum. Ela está dentro da regulação ordinária, propriamente dita, que é de 8h, com a concessão desses dois dias. Tanto na audiência de instrução e julgamento, ou qualquer momento do processo, seja na fase de impugnação, inexistiu qualquer tipo de comprovação nos autos que há um prejuízo específico para esse empregado. Como não houve prova testemunhal por nenhuma das partes, e necessariamente o que se tem aqui é uma reunião de prova documental, até mesmo o professor disse no voto anterior, aqui uma adequação do próprio anos promovente. Quem teria que fazer prova que essa jornada seria prejudicial ao ponto de invalidar a negociação coletiva de trabalho? Foi realizada entre o sindicato dos bombeiros de Minas Gerais, ou seja, o sindicato que tem conhecimento da própria legislação aplicável àqueles profissionais e à reclamada. Qual momento a reclamada age de má fé? Qual momento a reclamada que não cumpre preceitos da legislação trabalhista ordinária ou da Constituição em prol de trazer ao empregado um certo prejuízo? Se tivesse o prejuízo ao qual se refere o reclamante, acordo coletivo nenhum seria feito entre sindicato e por muito menos homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego como fiscalizador de normas coletivas, quando assim registradas. Não há nos autos nenhuma comprovação efetiva em que há um prejuízo para o empregado. O empregado sequer impugnou os cartões de pontos juntados, sequer discutiu as folgas e as horas extras pagas. O que ele pretende, pura e simplesmente, é a aplicação da lei. Sem dar a homenagem e o respeito à norma coletiva firmada, que, no momento atual, não estou falando nem de reforma trabalhista, mas que, no momento atual, ela é recepcionada, não só pela Justiça do Trabalho, mas pelo Supremo Tribunal Federal, através de dois votos, que, em tese, trariam até situações muito mais especiais, como a falta de pagamento de hora em tiner, etc., aqui é uma situação, um empregado não está abrindo mão, não está abrindo mão, está se regulando uma situação de em prol do empregado, que há um respeito. Em momento em que nenhuma jornada de trabalho aqui presenciou-se uma jornada de trabalho exaustiva. Ao contrário, o que se pretendeu, com o acordo coletivo de trabalho firmado, e não refutado em momento algum pelo empregado, seja na instrução probatória ou através de impugnação específica ao documento coletivo, aos documentos juntados, foi a realização de um prejuízo. Se não há prejuízo, data máxima vênia ao ilustre relator, doutor Vitor Salino, que tem um respeito admirável pela pessoa e pelo conhecimento que possui, data máxima vênia, não há como prevalecer essa proposta de voto. De razão pela qual, Excelência, com todas as vênias ao doutor Vitor Salino, eu peço pelo não provimento do recurso ordinário do reclamante, sendo mantida a decisão de primeiro grau. Obrigado. É isso, né, presidente e queridos companheiros de voto. A questão, a sustentação é muito bem feita, advogado em pleno domínio do assunto, conhece o processo, mas a nossa proposta de voto se coloca numa posição diferente. Quem sabe os fundamentos do voto ajudarão ao convencimento. Se de tudo não, conforme bem explorado, a reforma que hoje já... Reforma não, melhor dizendo, o texto reformado, né, o texto já reformado em período de vacácio legis, vai chancelar integralmente a pretensão sustentada na tribuna. Talvez venhamos a, em breve, rever o posicionamento. Mas, por hora, eu, com todas as vênias, mantenho o voto encaminhado. Confesso que tive dúvida, eu até deixei para voltar a esse processo hoje de manhã, porque eu tive muita dúvida e fui consultar e olhar, inclusive, julgados, e encontrei posicionamentos dessa própria turma no mesmo sentido. Inclusive, voto, acordam da minha lábora. Parece que eu julguei em março desse ano. E acabei me convencendo que, realmente, eu tinha razão lá em março e que a V. Exª também tem razão. Portanto, pelos mesmos fundamentos, eu estou acompanhando integralmente. Doutor Frederico? Eu não acordo. Então, o NAMI, doutor, nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Resultado que fica proclamado. Obrigado, senhor. Boa tarde, viu? Boa tarde a todos e bom trabalho. Muito obrigada. O problema é que nós nos curvamos também ao entendimento do próprio Tribunal Superior. Eu, por exemplo, eu tenho um convencimento próprio pela valorização dos instrumentos normativos. É um convencimento pessoal meu e eu sempre prestigiei. Mas não adianta nós relutarmos aqui contra algo que, com certeza, voltará para ser julgado ou será reformado no TST, criando expectativas que não vão se concretizar. Então, enquanto o Tribunal Superior se mantém nessa linha, eu prefiro realmente acompanhar o mesmo entendimento, mas, às vezes, até ressalvo esse meu convencimento. E é uma das partes que eu acho que nós vamos evoluir muito com o amadurecimento dos sindicatos e das partes que vão agora passar a negociar com uma responsabilidade muito maior. A questão é peculiar, é só pela falta de... No meu entendimento, é só pela falta mesmo da prova daquele prejuízo. E nos outros que eu vi até mesmo com a senhora, no começo do ano, existiu, de fato, o cartão de ponto foi arguido a nulidade dele. Então, há todo um prejuízo comprovado. É que, neste caso, é só mesmo essa questão. Mas a reforma está aí... É, exatamente. Mas vamos na luta. Vamos na luta. Vamos no poder judiciário, como aqui... Isso faz parte do bom diálogo, não é? Sem dúvida, excelência. Boa tarde, doutor, e obrigado. Um abraço. Nós temos uma inscrição feita na sala de sessão de vossa excelência, doutor Vitor. Sim, qual é o nome? É o 11 da pauta de vossa excelência. É o processo 10.328.17.2017. É um ROPS. O doutor Gustavo Henrique Borges Pessoa está inscrito pelo reclamado. Vossa excelência, doutor Vitor, tem a palavra para a leitura da conclusão do seu voto. A conclusão é muito sintética. Nós estamos conhecendo e negando o provimento. Vossa excelência tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, demais desembargadores, ministérios do Ministério Público e demais serventuários. Bem, vejamos. O presente caso é um trabalho que prestava de forma eventual. Ou seja, não estava, no nosso entendimento, não estava presente o requisito da não eventualidade previsto no artigo 3º da CLT. A reclamada apontou, informou nos autos, os dias que o reclamante trabalhava. Em novembro, ele trabalhou um dia. Em janeiro, cinco dias. Em fevereiro, três dias. No nosso entendimento, data máxima vênia, divergente do relator, esses poucos dias trabalhados não poderiam gerar uma relação de emprego. O reclamante, ele era contratado, ele chegava para trabalhar, quando o movimento, ele não era, ele era um movimento atípico, que era necessário o trabalho dele. Então, diante desse trabalho não eventual, a gente entende que realmente seria que os demais desembargadores não acompanhassem o relator. Além do que, os documentos apresentados pela reclamada, apontando os dias trabalhados, sequer foram impugnados pelo reclamante, pelo advogado reclamante. Ou seja, os dias realmente elaborados foram comprovados nos autos. E esses dias, pouco sendo, não gerariam direito a uma relação de emprego. Com essas considerações, eu gostaria que realmente os demais desembargadores não acompanhassem o relator, data máxima vênia. Como no caso anterior, é mais uma circunstância que estamos nos avizinhando de um novo encaminhamento legal. Mas, no caso específico, e a matéria é de fato e poderia haver encaminhamento num sentido ou no outro, consoante à prova. Mas um fato, neste efeito, chama-nos particularmente a atenção que é a confissão real do preposto, admitindo que ele trabalhava como qualquer outro empregado, o que o insere no conceito normativo básico da CLT, por isso que o vínculo está sendo reconhecido. Muito embora, é claro que, pela natureza do serviço prestado, poderia ter trabalhadores se ativando em outra perspectiva. Mas, dentro da prova produzida neste efeito, há a nossa conclusão em desfavor da tese sustentada na tribuna. As mesmas razões, expendidas pelo relator, nesse caso, realmente não tem como fugir da conclusão a que chegou. Eu estou acompanhando integralmente. Doutor Frederico? Pelas mesmas razões, acompanha-se, né? Inânime, portanto, doutor, nos termos do voto relator. Obrigado. É o resultado que fica proclamado. Boa tarde. Bom, terminadas as inscrições para a sustentação oral, nós vamos retomar... Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada.